Eu estava normalmente no meu servidor de bem 10 cuidando da minha fazenda Até que uma garota esquisita apareceu Olá Crazy, fiquei sabendo que você é o herói da vila Então pra ver se você realmente é digno, você precisa fazer o relógio do herói recalibrado em apenas um dia Então quer dizer que você tá me desafiando a fazer o Omnitrix do herói, o relógio do herói, é isso? Isso mesmo, pra você se provar digno, eu preciso fazer esse Omnitrix Bom galera, como vocês viram aí, eu não tenho escolha Eu tenho que fazer o relógio do herói Mas o problema não é nem fazer o relógio do herói galera, e sim recalibrar ele Até porque o craft do relógio do herói, ele é um pouco simples galera Precisa de um Omnitrix Core, que é bem fácil de se fazer Precisa de placas de ouro que é tranquilo e o Blue Omniship E tudo é muito tranquilo de fazer, tanto as placas de ouro galera, quanto o Blue Omniship Tanto que se eu vier aqui ó, eu tenho todos os itens pra estar fazendo, eu acho Eu acho tá galera, não é certeza, eu só acho mesmo Bom, mas vamos ver se eu consigo fazer mesmo Ó, eu tenho que fazer aqui 4 placas, perfeito, deu certinho meus ouros Com as esmeraldas, eu preciso fazer agora alguns farelos de osso galera Pra desse jeito aqui que eu tô fazendo, eu conseguir fazer os DNAs cristais Agora a única coisa que eu preciso é pegar um vidro Na real era areia galera, é que eu vou transformar esse vidro em areia Pera, tá, tá, eu tô errado, eu tô todo errado Mas agora que eu tenho um vidro, eu consigo tá fazendo o núcleo do Omnitrix E a única coisa que resta é fazer esse Blue Omniship Que precisa desse cristal aqui, que é bem tranquilo de se fazer galera Porque eu posso tá pegando aqui ó, vários corantes Se eu não me engano eu vou precisar de 4 corantes Então eu fiz 4 corantes Vou precisar também de ferro e também de esmeralda Porque colocando a esmeralda aqui, o ferro aqui Eu acho que é assim que se faz, ou inverte? Ih, eu tô errando hein galera Oh, é mais difícil do que eu pensava mano Caraca, é bem mais difícil do que eu pensava Mas de resto é bem tranquilo de se fazer galera Por quê? Porque eu preciso fazer 2 tesouras E agora que eu fiz 2 tesouras, eu tenho que fazer aqui ó Pelo menos 2 desse Aí agora eu transformo nessas placas de ferro E nessas placas de ferro eu faço linha galera Consegui fazer aqui ó, o total Eu vou fazer até mais galera Eu vou fazer aqui o total de 6 linhas Porque pra fazer todos os Omnitrix precisam dessas linhas E agora com essas linhas eu faço o Blue Omniship E colocando o núcleo do Omnitrix aqui Os Omniship Mais essas placas de ouro Eu consigo tá fazendo o relógio do herói Que no caso é o Omnitrix do Ben 23 Vou tá equipando esse relógio aqui galera Mas infelizmente eu não consigo me transformar em nenhum alien desse Omnitrix Eu não tenho nenhum alien desbloqueado do relógio do Ben 23 Até porque o meu XP tá zerado galera Por pouco, mas tá zerado E é por esse motivo que eu preciso tá indo atrás de XP Uh, garota Por que você tá me batendo? Ué, como você tá? Mano, eu tô bem Eu acabei de fazer aqui o relógio do herói Só falta deixar ele recalibrado do jeito que você pediu Tá, eu não tô te entendendo Uou Por que você não fala? Você falou comigo até agora Por que você tá colocando placa? Vou te dar um presente Beleza, beleza Qual é esse presente? Oxi Seringa com sangue suspeito? Isso daqui é presente desde quando menina? Espero que... Ah, beleza Beleza, eu gostei, cara Eu gostei muito Você tem uma maçã e me deu isso daqui? Ah, tá bom Tá bom Mano, a garota Shacketrix tava conversando comigo até agora E por algum motivo começou a colocar placa Eu não tô entendendo essa garota E ela me deu essa seringa aqui suspeita, velho Eu vou guardar porque, pô, ela pode estar tentando falar alguma coisa pra mim Eu não entendi Mas beleza Vamos tá quebrando essas placas aqui, galera Pra não deixar poluída aqui na nossa vila dos youtubers E agora eu vou ir atrás do meu primeiro XP Poxi Olha ali uma vila NPC pegando... Não é vila não A floresta tá pegando fogo, galera Como assim, cara? Mano, eu já vou aproveitar aqui e mostrar pra vocês A nossa farms aqui de plantação Não é farm de plantação, né? Mas essa daqui é a nossa plantação Onde, vindo aqui atrás, a gente aperta um botão e solta água, galera É que eu não sei onde tá o botão Provavelmente tá aqui embaixo, ó Então, apertando a alavanca, solta água E vem tudo pra cá, ó Nesse baú aqui Ou seja, é uma farm muito boa E quem fez foi o Ebert, tá? E pelo que eu tô vendo, o fogo já tá apagando, galera E tem vários JSON aqui, cara Eu acho que esses JSON tão causando problema Então, por esse motivo, eu preciso de pegar XP rápido Pra acabar com esses JSON, galera Então, vamos tá derrotando aqui esses peixes Porque o peixe dá muito XP aqui no Minecraft, cara Não sei o porquê, mas ele dá um XP muito bom, velho Só porque eu falei no VXP... Ah, venho sim Só que o XP tá fugindo de mim Ó, consegui um XP Por aqui, provavelmente vai ter mais ali na frente Será que eu consigo dois, cara? Se eu conseguir dois, eu vou liberar dois aliens Mas eu acho que vai ser bem difícil conseguir dois de XP Eu vou tentar derrotar mais um Porque como tem dois JSON, galera Eu quero derrotar cada JSON utilizando um alien diferente Então, dessa vez, eu vou tentar pegar XP com a Lula, né? É bom que eu já pego esse corante que eu sempre uso Mas os mobs realmente tão bem ruins de XP, galera Que isso, velho? Tô derrotando eles aqui Não tô pegando nem dois de XP, cara Sempre foi muito fácil pegar XP aqui E tem... Nossa, logo um robô, mano Fiquei com medo Achei que era um mutante Se fosse um mutante, ia estar perdido Mas agora eu não peguei dois de XP Que isso, Minecraft? Você tá com brincadeira com a minha cara Não é possível, velho Ufa! Mas agora eu tô com dois de XP E liberei... Meu Deus, a garota acha que a Trix tá aqui, velho Calma aí, que eu não vou deixar ela ficar lutando ali, não, galera Vamos lá O primeiro alien é o Largato Gelado Ow! Que da hora, mano! Caraca, que da hora! Ele tem um poder aqui que eu gostei, hein, galera Vamos ver aqui se eu consigo derrotar É logo o Igor na Ártica, velho Nossa, mas isso não tem nem força, velho Tá, eu não vou conseguir derrotar o Jason usando o Igor na Ártica, né? Pelo amor de Deus Olha que tem um poder bem da hora O segundo é o Rolador Mano, é o Bala de Canhão, velho É o Bala de Canhão Pelo menos o Bala de Canhão aqui já é mais forte, galera Com o Bala de Canhão, eu posso estar derrotando o Jason Ainda mais se eu usar... Oh! Não bate aqui, não bate na minha parceira, não, tio Bate na minha parceira, não, ó Derrotei aqui E agora eu vou até estar tentando derrotar o outro Jason, galera Porque senão esse Jason aqui vai bater na minha parceira E eu não posso deixar ele bater na minha parceira, não, velho Já era os dois Jason derrotados E salvei a Floresta do Fogo, mano E a garota Shaquatrix Ei, o que foi? Beleza Mas você tem algum alien aí do Shaquatrix, pelo menos, ou garota Shaquatrix? Você tem o alien aí do seu Omnitrix? Ainda não Então é por isso que você pediu pra eu fazer o relógio do herói? Beleza, então, beleza Eu já tô aqui com o relógio do herói Só que a única coisa que falta é recalibrar ele, né? Então se você me permite, eu posso estar indo recalibrar esse Omnitrix aqui? Ah, muito obrigado Uh, amei seu presente, hein Vai me dar sorte, valeu Valeu, 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 valeu Bom, galera, pra eu recalibrar o relógio do herói Eu preciso estar pegando 40 de XP Então eu separei duas formas de eu estar conseguindo bastante XP, galera E a primeira delas é derrotando um mutante E, galera, eu acho que eu tô enxergando, hein Eu acho que eu tô enxergando Vou dar um zoomzinho lá E olha lá, olha lá, olha lá Tá lá, tá lá, galera Tá lá, mano Sim, o seu like tá bem ali Sim, galera, se você tá assistindo esse vídeo e ainda não deixa o like Deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal Porque o YouTube entende que o vídeo é bom, né? E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho Porque eu posto dois vídeos por dia Assim você não perde nenhum Aqui na frente, rapaziada, é simplesmente um templo de mutante Ou seja, sempre tem mutante aqui A não ser no momento que alguém for farmar Que nem eu tô indo fazer agora Então eu já vou me transformar aqui no bala de canhão, né? Que até então ele é o meu alien mais forte até agora E será que não tem mutante por aqui? Ah, tem mutante Ele tá bem aqui na frente, ó E eu já vou tentar derrotar aqui esse mutante, galera Calma aí Tá Nossa! Ó a minha vida! Ó a minha vida! Caraca, moleque! Mano, eu fiquei com um coração de vida, galera Calma aí Um coração de vida, velho Nossa! Esse mutante tá forte Eu só vou bater nele com a minha enxada, galera Quando ele estiver na última vida, tá? Os mutantes têm três vidas Então quando ele estiver na última Eu uso a minha enxada aqui nele Por enquanto eu vou ficar batendo aqui com o machado Ó, ele foi pra última vida Ó lá E toda vez que ele cai no chão, mano Até aparece no chat, mano Que ele perdeu uma vida, cara Que da hora Mas beleza Ele tá na sua última vida Já vamos tentar bater nele aqui E perfeito! Derrotei aqui E já consegui 15 XP, galera Ou seja Vocês viram que a minha primeira tática de farms funcionou Fora que eu... Era pra eu ter ganhado dinheiro Eu vi o dinheiro caindo no chão, galera Mas eu não peguei o dinheiro não, mano Será que alguém... Caraca, meu dinheiro só sumiu, véi Faz muito tempo que eu não consigo ganhar dinheiro aqui no servidor, né? Eu acho que o Crazy nunca vai ficar rico Tá, mas agora com 15 XP Eu já liberei vários outros aliens Como Yeti Elétrico Construtor, que é o Blox O melhor é os nomes, né? Os nomes é maravilhoso Mega Olhos, que é bem roubado O Mosquitão Temos aqui também Homem Vômito É, galera Eu tenho duas páginas liberadas Apressado, que é o XLR8 Mano, é Eu liberei bastante... Uh, esse alien é muito forte, hein? Eu liberei bastante aliens Que são bem... Bem interessante mesmo Tipo, o Ernomossauro Tá, agora que eu já mostrei a primeira tática de farms Vamos mostrar a segunda pra vocês Que, no caso, é derrotar robôs Sim, galera Bem ali, ó Naquela casa ali Nasce muito robô E os robôs dão muito XP, cara O bom é que é bem perto As duas... Negócios de farms Eu tô até pensando, rapaziada Em fazer uma Mob Trap, né, mano? Pra sempre conseguir XP Sem precisar ficar farmando, cara Porque eu não aguento mais toda vez em farmar, mano Aproveitar que esse relógio aqui Me deu um armatu Vai ser muito fácil fazer a Mob Trap com armatu Mas beleza, galera Eu vou até já ver um alien aqui que seja forte Pra tá escolhendo quem eu posso tá enfrentando O manual Uh, quatro braços O manual Eu vou com ele, galera Eu vou com ele Vou aqui pegar meu machadinho aqui de afiação E, ó, vocês já estão ouvindo os barulhos, né? Esses barulhos aqui é dos robôs Se liga, tem alguns robôs aqui em cima Eu vou derrotar só os de cima Vocês vão ver o tanto de XP que eu vou conseguir, galera Só de derrotar esses robôs daqui de cima, ó Já subiu pra 21 Tô no 24 aqui Falta dois robôs Cara, eu vou chegar no 30, galera No mínimo 30 derrotando todos esses robôs Uh, um 28 Quase acertei Ainda não é o suficiente pra eu tá recalibrando meu Omnitrix Mas enquanto vai nascendo mais robô, galera Eu vou ficar aqui do lado de fora, né? Só pra tá nascendo mais E vamos ver quais aliens eu liberei agora Porque agora eu liberei outra página Eu liberei, na real, 100% desse Omnitrix, galera, ó Liberei 100% Porque agora eu tenho aqui Eu tenho aqui o Trovoada O Cabeça de Sapo O Giga Monstro O Cachorro Dor O Homem Carvão Não, não liberei todos, não Cara, eu tenho muita página ainda, galera Essa página eu ainda não liberei Vou pegar aqui o Homem Carvão Que é o Chama Mas esse Chama aqui eu acho bem cabuloso, galera Eu não vou mentir que eu acho esse Chama aqui muito bonito, cara Mas eu vou pegar aqui o Chama Só pra ver se a gente consegue esses 40 de XP, véi Mas o Chama, ele é mais fraco do que o Quatro Braços Isso é óbvio, né? Então acho que seria mais inteligente voltar pro Quatro Braços Do que ficar com o Chama, né, galera? Acho que não é muito inteligente ficar com o Chama, não, mano Ó, mas já derrotei aqui mais um Eu vou derrotar todos eles com o Chama Só pra provar que o Chama é capaz, galera Vamos lá, 34 Será que já dá pra recalibrar? Eu acho que não, galera Mas vamos conferir, né? É, ainda não dá pra recalibrar, galera Não dá pra recalibrar Eu já liberei quase todos É, já liberei quase todos Mas ainda não dá pra recalibrar esse Omnitrix Até porque falta ainda liberar mais um pouco Bom, galera Já virei aqui o Quatro Braços de novo Eu acho que só derrotando mais esses Eu já consigo 40 de XP Aí desse jeito eu consigo recalibrar esse meu Omnitrix aqui Vamos lá, 30 Oxi Beleza, tinha alguém me observando 38 Quebrou meu machado Mas agora é só usar aqui essa foice Eu vou usar por pouco tempo, galera Porque minha foice é muito forte Eu não quero gastar ela, ó Consegui 40 de XP Perfeito Rapaziada, eu tava olhando aqui na Adam E eu até peguei aqui o Cabeça de Sapo Porque eu tô no nível 40 E eu não consegui recalibrar ele Tanto que eu até usei aqui o Hackear o Omnitrix Porque esse Hackear o Omnitrix Às vezes serve pra você liberar o controle mestre Recalibrar o Omnitrix Ou até mesmo ganhar mais XP Como eu falei, essa Adam é muito importante o XP Vai realmente liberando um alien com XP Então, eu vou tentar Hackear mais uma vez E se não for, eu vou pra segunda alternativa Que no caso, é evoluir ele no nível 50, né? Se não for no 40, é no 50 Porque normalmente, galera Já era pro item do recalibrar Tá lá na última página, ó E ainda tá faltando 2 aliens Pra eu liberar o 100% desse Omnitrix Então talvez ou eu consiga Com massa cinzenta Ou farmando Só que de verdade mesmo Eu quero liberar com massa cinzenta, galera Eu quero liberar aqui com massa cinzenta É muito mais da hora, né? Vamos lá, Hackei o Omnitrix Não tô conseguindo Hackear, galera Ai, não deu em nada Caraca, o problema é que o cooldown é muito alto, velho Como o cooldown é muito alto Eu vou vir aqui e vou tentar pegar o nível 50 mesmo, rapaziada Acho que vai ser bem mais fácil A única tristeza daqui é que eu não queria estar Utilizando a minha foice pra brigar, né, galera? Porque essa minha foice é muito boa, mano Eu queria estar conseguindo XP sem precisar utilizar a minha foice Mas infelizmente, essa é a única alternativa Pra eu estar conseguindo recalibrar o Omnitrix, né? Porque eu não tô conseguindo Hackear Não tô com sorte Depois que derrotar todos esses Eu vou tentar Hackear de novo Só pra ver se vai, galera Ó, tô aqui com 47 de XP Vou descer Vou derrotar esse último Pronto, consegui 48 Tá, vamos ver se agora eu vou conseguir recalibrar ele Ou Hackear pelo menos, galera Vamos ver Eu liberei aqui mais 3 níveis, ó Vamos passar tudo E não Não liberou os dois Então vamos ter que tentar Hackear de novo Cabeça de sapo Ó, o cooldown ainda não passou, galera O problema é que eu tô sem comida, mano Pô, por enquanto que eu tô com cooldown Já vou aproveitar e vou até pegar esses daqui, galera Pra fazer comida, cara Por algum motivo eu perdi toda a comida que eu tinha aqui no Minecraft Eu preciso depois pegar mais Beleza, vou tentar Hackear de novo aqui o Omnitrix, galera Espero que dessa vez eu tenha mais sorte Vamos, vamos, vamos Hackeia, hackeia, hackeia Ih, não deu em nada Nossa, esse daqui é o Massa Cinzenta que não hackeia nada, galera Cara, é a maior enganação, mano Sai fora Gostei desse Massa Cinzenta não, rapaziada Massa Cinzenta aqui só é a maior enganação que eu já vi na minha vida, cara Vou derrotar esses bichos aqui que eu ganho mais, mano Desisto dessa vida de Hacker, velho Desisto E perfeito, galera Consegui os 50 de XP E agora eu vou até sair daqui, mano Pra ver se vai funfar, velho Pra ver se vai funcionar Ó, tirei meu Omnitrix Vamos passar todas as páginas Mano, os 50 níveis É os 50 aliens Olha aqui, ó Falei recalibrar Então eu tenho que liberar 100% do Omnitrix E o 100% desse Omnitrix é 50 Mas tranquilo, ó Recalibrei Perdi 10 Perdi 40 de XP Mas mantive 10 E agora eu tenho que o Omnitrix recalibrado Os homens, né Porque é homem carvão, meu Deus Mas os aliens aqui eu tenho o chama Eu tenho quatro braços O relogião Que é bem útil, bem forte O contratempo, no caso Apressado XLR8, né Mosquitão Que, bom, é o nosso famoso insectoide Dinomite Que é o vulgar normossauro Tenho também o fantasma frio Olha o tamanho desse friagem Tá preula, moleque Olha o tamanho desse friagem Mas beleza E eu também tenho aqui O cara de vidro Que é o diamante Muito da hora Senhor Prisma Que é o cromático Não sei porque tem esse nome Mas beleza Tem nome de carro, né Mas ignora E o último alien que eu liberei É o cara nuclear Que no caso é o atômico, galera Simplesmente o atômico Bom, eu vou até falar aqui Com a garota Shaquetrix Porque eu fiz o Omnitrix Que ela me pediu, cara Agora eu quero estar vendo O que pode estar por vir, né Porque essa menina aqui É a maior incógnita Que eu já tive em toda a minha vida De Ben 10 Mas beleza É, vocês acharam Que não iria ter, né Vocês acharam Que iria passar batido Mas é óbvio Que teremos O nosso cantinho dos inscritos E o primeiro inscrito Que vai aparecer No cantinho dos inscritos De hoje É o meu xará O Giovanni Fez esse desenho Muito lindo Do Crazy 1007 E vários Omnitrix em volta Tirando o fato Que ele tem dois Omnitrix Muito estilosos No pulso dele E teremos também O Rafael Henrique Que fez o Crazy 1007 Utilizando o Carnitrix E gritando o ar E não poderia faltar O Bernard Kaleb Que modificou Uma foto de Ben 10 Omniverse E fez o Crazy 1007 E o Ebertin E esse daqui Ficou totalmente irado Muito obrigado A todos vocês Que mandaram o desenho Que Deus abençoe A vida de cada um Teremos também O Rafael Furtado Dilma Feitota Do Santos E Vida Gamer Que são membros Aqui do canal E eu sei Que nesse exato momento Vocês devem estar Se perguntando Crazy como faz Pra aparecer No cantinho dos inscritos E essa resposta É bem simples Até porque Tem duas maneiras De vocês aparecerem No nosso cantinho Dos inscritos E a primeira delas É você sendo membro Aqui do canal Além de você ganhar Vários outros benefícios Como grupo exclusivo No discord Acesso antecipado De vídeos Todos os addon packs E mod packs Que eu gravo E muito mais E o nosso modo membro É o primeiro link Aqui da descrição Mas também tem outra maneira Que é ainda mais fácil Basta vocês me seguirem No instagram Que tá aparecendo na tela Nesse exato momento E mandar qualquer tipo De desenho pra mim Pode ser desenho Feito a mão Pixel art Feito no celular Photoshop Paint Tudo Importante é vocês Mandar um desenho Pro Crazinho 17 Que sou eu E agora que vocês já sabem As duas formas De vocês aparecer No cantinho dos inscritos Vamos passar a palavra do dia Salmos 41 2 O senhor o guardará E o conservará em vida Será abençoado na terra Tu, senhor Não entregarás A vontade dos inimigos Sim, galera Louvando sempre a Deus E seguindo o evangelho O senhor vai te abençoar Tanto em vida na terra Quanto na vida após a morte Pois ele nunca te abandona O pai sempre ama Todos os seus filhos Bom, já passei o recadinho E podemos voltar com o vídeo Bom, galera Enquanto a garota Acha que a trix não volta Eu vou tá pegando Ah, é só falar Então que você aparece E aí, bonita Quero falar pra você Obrigado Então, eu quero falar pra você Que eu consegui fazer aqui O Omnitrix Isso aqui é minha casa Minha casa Eu sei que você é essa casa Mas o que é essa menina? Então, eu não sei direito Quem ela é Mas ela Que isso? Que isso? Ela chegou aqui Me desafiando a fazer O relógio do herói E falou que eu tinha que ser digno Eu não sei do que Que eu seria digno Mas ela quer que eu faça E essa gracinha aí, hein? Então Galera Vocês estão deixando ela com vergonha Vocês estão deixando ela com vergonha Ela já nem fala, mano Oh, meu Deus do céu Então, ela apareceu na minha casa aqui, velho Mas tem que ser um obrigado Que é um relógio Pra uma coisa que você nem sabe Que você vai ganhar É Eu acho que sim Mas é bobo Não Não, calma aí Ô, ô Você está Ô, Cris Você está aqui de namorico O Light está aqui sobrando E quem tem aquele ali? Quem tem aquele ali? Como assim? Quem tem ali? Seres inferiores Como vocês conseguiram denotar Aquele verme dos vumbus Eu vim patalar E logo, logo O planeta de vocês Será nosso Cara, você é muito ousado Você vem até aqui No nosso planeta Pra vir ameaçar a gente Mano, o que está acontecendo aqui, velho? Por que tem O gigante aqui? Esse cara é amigo do zumbor Mano, e como assim? Nós? Como assim? Nossa Você e mais quem? Logo, logo Você vai nos conhecer Mano, rapaziada É melhor a gente virar herói agora Boa sorte aí, família Garota Shacketrix Vem pra cá Vem pra cá Sua doida Tá, eu não sei o porquê Você pediu pra eu fazer O relógio do herói Mas eu acho que está na hora De virar herói, né? Cara, e pra estar enfrentando Esse daí Eu vou de Dino Might, velho Eu vou de Dino Might Cadê? Meu machado E beleza Cada um está enfrentando um E esse daqui é o nosso Garota Shacketrix Pode deixar comigo Beleza Tá, espero que eu consiga derrotar ele Caraca É por isso que você pediu Pra eu fazer esse relógio Garota Shacketrix Ele é forte assim? Caraca Pô Eu acho que eu tenho que agradecer a você, né? Crazy, conseguiu derrotar o seu? Cara, eu derrotei Esse relógio aqui é muito mais forte Do que eu pensava, Herbert Mano, eu gostei muito do meu também, velho Apesar de eu já ter usado ele contra você Mas você é louco Primeira vez que eu usei ele contra um cara tão forte, mano Então E ele ainda está ali em cima, cara Será que... E cadê o Terazo? Vem, eu vi ele indo pra trás da sua casa Olha lá, olha lá Cara, ele está derrotando... Derrotou o dele Uh, o nosso time aqui está forte, né, mano? Nossa, demais Você está maluco Você conseguiu derrotar o seu Kevin 11? Cara Mano, eu consegui Eu consegui também Acho que eu fui o primeiro Eu não vi quando ele derrotou Cara, eu derrotei um... Um, na verdade Mano Ele é mentiroso até nisso, né, velho? Ele ia ter tomado uma pancada na cabeça aqui Calma aí, cadê a garota Shacketrix? Ah, ela está ali, velho Calma aí Ô, ô, sumiu Sumiu o bicho, sumiu Ué? Cara Mano, eu acho que coisa boa não está por mim, não Ô, garota Shacketrix Você já desbloqueou algum alien aí do seu Manitrix pelo menos Para se proteger? Ah, eu estou vendo que tem a fantasmática aqui Mas só ela ou você liberou outra também? Não te criticando, né? Só perguntando Deixa eu ver Ó Meu Deus do céu Isso aqui está muito romântico para mim Eu vou embora Por que? Eu só perguntei se ela liberou um alien Isso aqui está muito clichê, Crazy Ah, valeu Estamos em mais um dia no nosso servidor de Ben 10, galera E, bom, eu não sei se vocês lembram disso Mas recentemente aconteceu muita coisa doida Mas eu acho que está na hora da gente evoluir Porque está vindo problemas e perigos maiores, né? Um mais desafiador que o outro E o Omnitrix que eu quero estar fazendo é esse Omnitrix aqui O Bill Minitrix O relógio do Ben 10.000 O Ben 10 mais forte de todos Só que tem um problema, galera Para fazer esse relógio precisa de dois Omnitrix definitivos Que no caso é esse Omnitrix aqui Que é muito difícil de se fazer Porque ele precisa fazer esse upgrade Omnitrix E esse upgrade Omnitrix se faz com o núcleo do Omnitrix recalibrado Mas ali, galera, tem a lojinha do servidor E nessa lojinha tem vários itens que eu posso estar conseguindo Inclusive esse núcleo do Omnitrix Mas temos um problema Porque na minha carteira, galera, eu só tenho 1.200 reais Eu estou muito pobre Está até chovendo aqui, ó Eu vou fazer a música do XX Tentação, ó I know you so know Tá, pode cortar esse editor Mas eu tenho um plano, galera Eu tenho aqui 38 blocos de esmeralda Se eu não me engano, ele vende esmeralda Então eu quero estar conseguindo aqui pelo menos, galera Pelo menos, umas 30 esmeralda Ó, consegui 27 36 esmeralda aqui E eu vou tentar fazer uma negociação com esse vendedor doido aqui Ô, vendedor Ô, vendedor Ô, tem um maluco de cavalo de esqueleto ali me seguindo, véi Mano, tem um maluco de cavalo de esqueleto na minha frente Qual foi? Qual foi? É zoeira, ó Calma aqui, ó Tão bovada Ah, mano, eu não gosto desse daí, não Não é meu aniversário, cara Mas eu estou de parabéns, né? Pode falar Mas tá perto, hein? Ah, é verdade Tá chegando meu aniversário Então é por isso que você vai fazer promoção na lojinha, né? Então é, mano Assim, mano, eu tô vendo aqui que você vende esmeralda, certo? É, exatamente Você quer comprar? Não, é 100 cada esmeralda, né? 100 cada E eu vi que você também vende o núcleo do Omnitrix recalibrado por 1.500 reais, certo? Cada um Sim, eu vou comprar? Ou seja, 2 é 3 mil, né? Tá chegando meu aniversário, né? Ah lá, lá vem Então, ó 26 esmeraldas dá 2.600 reais, certo? Você quer me trocar essas 26 esmeraldas pra ter esses dois núcleos? E que teria 40, 400 reais de desconto Um desconto básico Olha, eu nem troco, mas por ser seu aniversário eu troco por 30 esmeraldas 30 esmeraldas? 27? 28 Tá bom, ó 28 esmeraldas aí Posso pegar os dois núcleos? Pode pegar, pode pegar Opa, valeu, mano E depois repõe aí, tá? Porque eu era os dois últimos Não, eu reponho Meu Deus do céu, rapaziada O que que tá acontecendo? Oxi! Que isso, o quê? Você tá vendo isso? O que que esse palho tá fazendo aqui? Que isso, velho Ele tá voando Ah, ele tem asa, né? Faz sentido Ele tá soltando poder também, velho Não sei lá porque ele tá aqui, velho Vermes, vocês têm 24 horas pra me dar todos os seus homens tristes Eu vou recolher a noite e não pensem em fazer gracinhas nenhuma Nem a pau, rapaz Esse cara, ele é comediante, né, mano? O cara tá achando que ele é quem, mano Chegou agora e quer sentar na janela Então, parceiro Vou ter que usar o poder das minhas mãos, então Ela pegou a doença do zombozo, mano Virou palhaço Essa mãozinha aí de cachorro ainda, mano? Que você tem? Tudo bom, tudo estranho Todo bugado, ó Eu voltarei Ai, ai O cara tá maluco, mano Mas ele fez chover e ainda desapareceu, mano Isso preocupante é, né? Ele tá sumido, velho Pior que tava precisando de chuva mesmo, meu querido Ah, ladrão Ah, mano Galera, vocês vão ficar com piadinha aí? Eu sou ladrão? Da outra vez que vocês ficaram com piadinha, vocês viram que deu com zombozo, né? Então eu vou ficar mais forte e recomendo vocês fazerem o mesmo também É, não, eu também vou fazer o mesmo É, galera, vocês viram que o Kevin Owens não tá de brincadeira, mano E é por esse motivo que eu já não vou enrolar muito E, mano, por que vem uma aranha, velho? Eu já falei que eu sou discípulo do Homem-Aranha Uma aranha quer me bater chega a ser vergonhoso, né, galera? Mas beleza, galera Pra eu fazer o Omnitrix aqui Eu tenho que... Ah, eu já tenho aqui os itens Eu vou precisar de Omnichip e 4 Cristais Blocks Cara, é muito fácil de fazer, tá? Porque pra fazer os Cristais Blocks eu preciso disso E só com essas 8, se eu não me engano, eu consigo fazer 2 Cristal Blocks É, eu consigo fazer 2 Cristal Blocks Ou seja, eu vou precisar de bastante dessa daqui Mas, como vocês viram, é bem tranquilo Eu só vou fazer isso daqui, ó E automaticamente já fiz mais 20 E agora vai ficar faltando só um, tá, galera? Porque eu preciso de 8, né? Como eu vou fazer 2 desse Omnitrix Eu preciso de 8 Só que o que dessa vez faltou foi ferro, né? Mas a gente tá... De minério a gente tá bem, né, galera? A gente só tá bem de dinheiro, né? Mas de minério tá um absurdo aqui O baú do Crazy 1007 Mas beleza Fiz aqui o último bloco E agora tá faltando só 2 vidros Mas pela minha sorte, galera Logo aqui, ó Já tem areia, né? Então eu consigo pegar essas areias daqui Que eu sempre pego Duas certinhas Eu sempre fico deixando esses buracos aí pelo mapa Meu Deus do céu E agora que eu tenho esses 2 vidros, galera Eu já consigo tá fazendo aqui os 2 núcleos avançados, tá? Os 2 núcleos aqui avançados tá feito E o único item que falta é o Omnichip Que é muito fácil de se fazer Porque pra fazer o Omnichip, galera Eu vou precisar de muito ferro Tipo, o total assim, mais ou menos desse jeito E também vou precisar fazer pelo menos 2 tesouras Aí agora eu transformo em placas de ferro E essas placas de ferro eu transformo em linha, tá, galera? Eu preciso fazer aqui 2 linhas E agora que eu tenho 2 linhas Eu faço o Omnichip Mas tá faltando mais linha e mais ferro, galera Eu esqueci que eu tenho que tá fazendo 2, cara Eu já tenho linha aqui? É, tenho linha, então tá faltando só ferro Mas como vocês viram, é bem fácil de tá fazendo essas plaquinhas de ferro, né? Só fazendo... Essas daqui já vai ser o suficiente pra eu tá fazendo mais Omnichip, se eu não me engano Deixa eu ver É, consegui fazer mais Omnichip Agora, o que que tá faltando pra eu craftar? Os 2 núcleos Oxe, eu já não fiz os núcleos, o upgrade Ah, handstone, galera Eu tô falando que essa aula não tá me deixando maluco Vocês não acreditam, galera É muito difícil craftar Não que é difícil, né? Mas é muito confuso craftar muitas coisas Mas agora que eu tenho aqui, ó Eu consigo colocar já 2, galera? Eu acho que não dá certo colocar 2 Ah, mas pelo menos os ferros aqui e o diamante dá pra colocar, galera Mas beleza, galera Assim eu já consigo fazer aqui o Omnichip definitivo Eu preciso fazer 2 dele E desse jeito está feito o meu Biominichip Ai, 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 que agora o pai tá potente, né? Mas antes de tá testando esse relógio, galera Com certeza eu vou guardar aqui os meus 2 Omnichips Pra não ficar muito no meu inventário, né? E eu vou colocar bem aqui, ó Nesse espaço tá vazio Coloco o relógio do herói E também o Omnichip celestial, moleque E agora vamos equipar esse relógio aqui Mas, galera, eu não posso me transformar em nenhum alien Porque o meu XP foi zerado Então, pra eu tá testando a força desse relógião aqui Desse relógio monstruoso Eu preciso um de XP Eu quero tá vendo se eu consigo Sai daqui, sai daqui Sai daqui Mano, eu vou pegar esse 1 XP, galera E o primeiro, mano A primeira coisa que eu vou derrotar vai ser aquele robô Só porque ele tava tentando me atacar, mano Já pensou um robô tentando atacar o Ben 10 mil, cara? Que vergonha ele ia passar Mas beleza, vamos ver se eu consigo achar aqui o Drawned pela água Porque, mano, eu sempre pego o meu primeiro XP sempre na água, né, galera? Não tem jeito, né? Ele é de peixe, peixinho é E ali já tem Creepers, né? Então, tem Creeper, tem Esqueleto O meu primeiro XP Ô, tem Drawned Nossa, tem dois Drawned Ai, beleza Vamos derrotar aqui esses Drawned Ai, vamos lá Um de XP Será que eu consegui até mais, galera? Opa Não consegui mais Consegui só um de XP Ai, meu Deus Tem que dar o olhar aqui nesse Esqueleto Nossa, ele me acertou Caraca, esse Esqueleto tá com a mira apurada Mas eu consegui dois de XP Perfeito aqui, rapaziada Com esses dois de XP Eu liberei aqui alguns aliens Só que eu ainda não liberei as fusões, galera Porque pra eu liberar as fusões Eu tenho que ter 28 de XP, tá? Mas assim, os primeiros aliens que eu liberei No caso foi o Chama Legal, o Chama normal E o segundo foi o Quatro Braços Que é um Quatro Braços muito forte, galera Ai, eu tinha prometido, né? Derrotar um serzinho Eu não vou perdoar não, rapaziada Não irei perdoar Até porque eu senti que aquele robô estava me ameaçando, né? Por esse motivo que eu já vou vir aqui com quatro braços mesmo, mano Quatro braços do bem, 10 mil Olha, ele é muito cabuloso, velho Eu vim aqui de quatro braços mesmo E vou arrebentar esse robô aqui Pra ele aprender que não se deve mexer com o Crazy, né, mano? Nossa, que velocidade pra derrotar ele, cara Esse quatro braços é bizarro de forte, mano Só que é aquelas, né, galera? Esse Omnitrix aqui, mano Ele precisa de muito XP, velho De muito XP mesmo, mano Cara, eu vou tentar conseguir aquele XP Da forma básica mesmo, né? Vamos virar aqui o... Ih, eu não tenho o voo do Chama liberado, né, galera? Ai, 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 ai Nossa! Logo explodiram o templo aqui, galera Nossa, explodiram logo o templo, mano Caraca, onde nascem mutantes, velho Mas pera, 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 galera Mesmo acontecendo todas essas coisas Depois que eu liberar as fusões Eu vou estar passando por um desafio incrível E muito divertido Que é desse jeito, eu libero até mais aliens, né? Mas eu vou conseguir meu primeiro de XP Desse jeito mesmo aqui, ó Quatro braços Maroto Não meu primeiro de XP, né? Mas com a minha quantidade altíssima de XP Eu vou vir aqui, ó Com quatro braços mesmo Eu vou derrotar esses bichos aqui na mão Porque esses robôs aqui, mano Eles é a melhor forma de XP que eu conheço, galera E olha que eu tô sem espada, mano Se eu tivesse alguma espadinha aqui Eu não quero estragar minha foice, né? Mas se eu tivesse alguma espadinha aqui, moleque Eu quebrei tudo Eu quebrei o spawn Eu quebrei... Eu quebrei o spawn Agora só vai ter lá embaixo, galera Nossa, eu fui muito burro, velho Eu fui muito burro, galera Eu quebrei o spawn sem querer, mano Eu quebrei o spawn da minha melhor farm de todas Caraca, por que eu sou assim, galera? Ah, por que eu sou assim, velho? Ah, galera Agora eu fiquei magoado, velho Esse daqui me abalou emocionalmente, galera Porque aqui é o meu melhor lugar de farms, mano E eu simplesmente consegui acabar com ele Mas beleza Pelo menos eu liberei muitos aliens aqui Tipo diamante E eu vou farmar aqui com diamante, né? Pelo menos eu regenero a minha vida E falta só oito de XP Nossa, como eu sou burro Cara, eu não queria ser burro assim, rapaziada Eu não queria... Eu não queria ser tão desprovido de... De QI, né? Mas não tem problema, não Porque eu já vou sair daqui com pelo menos 28 de XP 27 28 29 30, galera Estou com 30 de XP Ou seja, liberei 3 fusões E essas 3 fusões foi a primeira O Atômico X O primeiro alien do Bender's View já é o Atômico X, cara Que... Ele é muito absurdo, velho Tá, vamos ver aqui A segunda fusão é o Glutão Gigante Ele é forte... Ele tem muita força, galera Ele tem muita força, mas ele não tem muita vida, né? Mas também temos o Crash Shocker Que é uma fusão bem... Estranha, eu diria, né? Eu não sei se ela é tão útil Mas assim, galera Vocês lembram que eu falei do desafio difícil? Tá bem ali na frente, galera Bem ali na frente Não, não é aquele Herobrine ali, não, galera E sim aquele castelo Naquele castelo, galera Morava um dragão Que governava, tipo, praticamente o mundo É o dragão mais forte O mob mais forte do nosso modpack Ele é aquele dragão Só que eu derrotei ele Tanto que eu tava usando aquele castelo ali, galera Pra ficar fazendo luta com o Herbert Pra ficar brincando Eu acho que os monstros gostou dessa ideia, galera Vocês vão entender o porquê Rapaziada, olha o tanto de Creeper que tá ali Então, vocês vão entender o que tá acontecendo Antes eu só vou fazer aqui uma espadinha, galera Ou até duas E entrar ali sem espada E eu não quero usar a minha força, né? Mas entrar ali sem espada, galera É pedir pra não sair bem, tá ligado? Vocês vão entender muito bem o que tá acontecendo ali Ó, vou craftar aqui espada rapidão, tá, galera? Vou fazer aqui os três espadas mesmas de ferro Vou me destransformar Porque eu não sou bobo E já vou virar o Atômico X, galera Até porque além dele ser forte Ele tem uma regeneração boa E olha isso, mano Os Creeper aqui tão... Nossa Senhora, galera Nossa, galera Ai, ele vai explodir também Calma Nossa Ai Que isso, mano Ele deixou aqui um ovo, galera Caraca, mano Ele deixou aqui um ovo E eu nem consegui derrotar ele, mano Olha esses Creeperzinhos Será que eu derrotei ele agora? Derrotei, eu acho Nossa, eu não consegui nada de XP, velho Olha esses Creeperzinhos, galera Esses Creeperzinhos aqui É os cão, mano Eles são os cão, velho Eu vou tentar reunir todos aqui em um lugar só Porque pelo menos eles se explodem, né, galera? Olha lá Família Creepers Chegam perto de mim aí, família Creepers Prontinho Agora vocês vão entender o Baracutaio, galera Olha ali Olha ali Olha ali Sim, galera Os monstros estão fazendo aqui de casa deles, tá? E é por isso que eu tô aqui Porque, bom A minha missão de hoje Além de ser ameaçado pelo... Nossa Sério isso? Mano, me... Nossa, mentira que o Atômico X é assim, galera Então, a minha missão é literalmente tirar os monstros daqui, cara Porque eles tão dando problema já, mano Tão dando trabalho pra quem costuma conviver por aqui, né? Mas beleza Já derrotei um aqui Liberei mais dois aliens Eu já vou aproveitar, mano Como o Atômico X ele é muito forte Me deixa muito confiante, galera Eu quero estar vendo esses outros dois aliens que eu liberei As outras duas fusões, tá? Porque agora eu liberei o Quaternomossauro E vai ser perfeito pra lutar contra esse monstro que tá vindo pra cá, ó Logo o Mutante Zumbi vindo pra cima do Crazy Ele vai tomar dois tapas, né? Tomou dois tapas, galera Na espada, pra eu acabar com uma vida dele, né? Até porque os mutantes têm três vidas É apenas dois tapas, ó Desse jeito aqui que ele tá brilhando Ele fica invencível Mas quando ele parar de brilhar, ó Vai ser um tapa, dois tapas Dois tapas com espada Vamos ver na mão Olha aí, ele tirou um cochilo, né? Foi a Mimir Ó, vamos lá então Na mãozinha, galera Na mãozinha de Kree, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Um tapa, dois tapas Ele tá brilhando ainda Três tapas Na mão é três Na mão é três, galera Na mão é três Mas eu liberei aqui mais aliens Eu quero tá testando, mano Eu quero tá testando aqui os outros aliens Porque ali tem o Mutante Creeper Mas agora eu liberei aqui o Gosmosauro O Gosmosauro tem uma regen Muito absurda, galera Olha essa regeneração É absurda E o outro alien que eu liberei Foi o Ultra Diabetes Conserta, conserta Eu não sei o que é isso Caraca, eu não sei o que é isso, véi Eu não sei o que é isso Mas eu vou tá lutando ali, galera Com aquele Creeper ali Utilizando o Gosmosauro, mano Só pra vocês terem noção Do nível do Gosmosauro, véi Olha isso aqui Ele me batendo aqui, ó Se bem que ele é mais fraco Do que o 4 Anomossauro Isso é óbvio, né Mas, mano A regeneração dele Compensa muita coisa, galera Compensa muita coisa A regeneração dele, cara Opa, vai tentar explodir Explodiu Toma, toma Eu tenho que tentar derrotar ele Antes dele talvez virar aquele ovo lá, galera Vai, 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 vai Caraca, boa Derrotei ele E não consegui mais nada de XP Que tristeza, galera Eu achei que ia conseguir Mais alguma coisa de XP, mano Bom, mas pelo menos Eu consegui limpar aqui E vimos que Pra limpar esse templo, galera Pra limpar esse castelo Eu não tive dificuldade alguma, cara Isso só comprova que esse meu relógio É um absurdo de forte, mano Mas não é pouco forte É absurdo de forte, galera Derrotei tudo com facilidade, velho Sem dificuldade alguma Sem problema nenhum, velho Bom, eu vou tentar liberar mais aliens Até porque ainda não tá de noite Porque o Kevin11 Vai vir só de noite, mano E eu tô com um pouco de medo Do Kevin11, cara Bom, como eu iria participar Da luta mais difícil Até então do servidor de Ben 10 A luta contra o Kevin11 Mil Eu tive que farmar muito Pra liberar todos os aliens Desse Omnitrix E não tinha lugar melhor pra farmar Do que o Nether É, rapaziada Eu acho que finalmente Chegou a hora, cara Eu já tô aqui com o Omnitrix Do Ben 10.000 Que deve ser um absurdo Não, deve não Mostrei que é um absurdo de forte E... E aí, mano? E aí, velho Cheguei a tempo, então Aparentemente? Cara, é O monstro não apareceu mais, mano Então... Ah, mas tá chovendo Opa, e aí, rapaziada? Opa, e aí? E aí, meu mano? Atrasei? Que Omnitrix é esse aí, velho? Cara, eu chamo a Trix, mano Por que você tá... Você vai lutar contra o maior vilão Que a gente já enfrentou Na nossa vida O meu Minecraft tá doido aqui, ô, é, velho Seus erros Será que a escolha de você É lutar contra mim? Ah, ainda bem que eu peguei Meu Minitrix, rapaziada Não, calma aí Que é o Minitrix É isso aí, velho Nossa Ele é forte, é o Zumbi, né? É o Zumbi Trix Eu tô com mais estratégia aqui O cara vai de um pouco pior, velho Não, esse é bom, Teraz Esse é bom Não escuta esse cara aí, não Deus do céu Ô, tá fogo dando tremendo Meu Deus do céu Ô, ele tá ali em cima aí Ele tá pulando, mano Eu acho que já era, galera Já pulou, já pulou Vira, Alain, vira, Alain Virei, 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 virei Virei, virei, virei Ô, ele tá explodindo a vila aqui, mano Calma aí Que otário Nossa, olha isso O que ele tá fazendo aqui Calma aí, rapaziada Eu tô tomando muito dano, mano Eu também, eu tô muito dano Alguém distrair ele Enquanto ele destruir Mata os mutantes Demorou Eu tô tentando, eu tô tentando Ô, 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 Teraz Você que tá com um gigante aí Ih, ó lá, ó lá, ó lá Calma aí Calma, calma, calma Você tá conseguindo aí, ô, Herbert? O Tô gato Por que ele fez um? Ele derrotou o gato do Herbert, velho Mano, ele é muito rápido Não tem como tentar Calma aí Vamos tentar focar Vamos tentar focar primeiro nos zumbis Vamos tentar focar nos zumbis Ah, ele derrotou meu cavalo também, mano Ô, ele tá aqui comigo, galera Eu preciso de um help aqui, velho Eu preciso de um help aqui, galera Ô, eu já tô matando os mutantes Já tô acabando aqui Demorou Nossa Beleza Nossa, eu tive que virar outro alien aqui Senão não ia dar, não Caraca, tá travando Ele derrotou até o Fabio Carilli, mano Nossa Ah, mano Não, não, Carilli, não, velho Por que o Carilli, velho? Beleza Eu vou Você tá colocando muitos zumbis É verdade É bom eu usar a minha espada, mano Eu vou parar de organizar Eu não vou parar de guardar Eu não tenho como usar isso Eu tenho que usar o poder só Boa Mas o poder do gigante, né, mano? Eu sei É muito difícil Nossa senhora Tem muito monstro aqui, velho Caraca Ele derrotou até Ele derrotou, meu lopo Ah, mano Ele tá acabando com a vila, ô tropa Vamos acabar logo com ele, velho Mas, cara, cadê ele? Eu não tô achando ele Cara, eu não sei Eu acho que já foi todos os mutantes Já, já, já Já foi Tá, agora é só ir pra cima dele Beleza Cadê o Herbert? Galera, calma aí Segura ele um pouco Segura ele um pouco Já, já eu volto Como assim já já você volta, mano? Mano, eu tenho um plano Tá, se você tiver com pouca vida Se você tiver com pouca vida, Light Você sai Pode crer? Não, eu tô suave, eu tô suave Eu dou de quatro braços Demorou, demorou O bom é que o meu Arlen tem muita regeneração, cara Não me acerta Ô, foi mal, mano Foi mal, velho Ô, esse bicho aqui é invencível? Não sei, mas ele é muito forte Nossa, calma E cadê o Herbert, mano? Tô chegando, calma aí Beleza Cadê você? Dá mais um minuto Nossa, eu tô com pouca vida Eu tô com pouca vida Calma Mano, meu inventário tá cheio Beleza, beleza, beleza Cadê você, Herbert? Caraca Boa, Herbert Eu acho que a gente teve a mesma ideia, mano Deu certo, deu certo, deu certo Beleza Vamos, Herbert Caraca, a gente foi genial Vem, 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 vem Que agora é dois Atômicos X, mano É verdade Você é um Alen X, mano Eu sou mais puro Toma, beleza Agora não tem problema eu bater, né? Não, não tem problema não Caraca Cuidado pra não entrar na minha frente, Light E aí, amigos? Relaxa, relaxa Beleza A gente precisa derrotar ele Nossa, eu comprei ele aqui Toma Eu vou ter que ir ao modo, calma Ai, eu vou ter que também fazer a mesma coisa Beleza, beleza Ai, eu segurei ele Segurei ele, segurei ele Estou voltando, estou voltando de Cosmosauro Estou voltando, estou voltando Beleza Caraca, ele é muito forte, velho Nossa, ele não consegue me dar dano mais Ele não consegue me dar dano Beleza, beleza, galera Eu acho que agora ele não vai aguentar, não E aí? Oh, a X está com a coisa aqui, moleque Calma, 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 Light Calma, calma Beleza Ele está fugindo, mano Que pilantra Pega ele, pega ele Calma Ai, Terazo Pega ele Boa Boa, amigos Cara, eu acho que a gente conseguiu salvar o mundo Mano Que isso? Ah, mano Eu perdi o Fabio Caribe O meu lobo e você faz isso, velho Perdão, perdão Como é que eu volto ao normal? Você não está conseguindo voltar ao normal? Não tem como Eu vou ser eternamente um alien x, mano Essa é sua jornada, cara A voltar a ser humano Boa sorte Eu estava mais um dia jogando no meu servidor de Ben 10 Junto com a garota Shaquetrix Até que ela me lançou um desafio Crazy, crazy Tenho mais um desafio pra você Como você sabe Eu sou a garota Shaquetrix E hoje lançou a nova evolução do Shaquetrix Shaquetrix Recalibrado Então o seu desafio de hoje É fazer esse novo mini-tricks E liberar 100% dele Bom, então quer dizer que hoje eu tenho um novo desafio É isso, então Mas assim, galera Se eu for parar aqui pra olhar aqui na crafting table Tem um mini problema Porque tem aqui o Shaquetrix protótipo Mas não tem o recalibrado E se eu for olhar na crafting table normal Também não tem o Shaquetrix recalibrado Mas eu tenho uma hipótese de como pode ser esse Shaquetrix recalibrado Eu vou mostrar pra vocês Se eu não me engano aqui em cima Eu acho que eu tenho algum mini-tricks normal O protótipo menos Que é o que eu preciso Porque eu vou mostrar pra vocês como funciona o sistema de evolução Pra recalibrar um Omni-tricks aqui Caso vocês não saibam Pelo visto, eu não tenho um Omni-tricks protótipo aqui É, então eu acho que eu me enganei Mas eu já tenho aqui muitas coisas aqui, galera Pra fazer o Omni-tricks protótipo, né? O prototipo, não sei nem falar Me perdoe Mas se eu não me engano com esses itens aqui O que tá faltando pra eu fazer o Omni-tricks? Ó, falta só o Omni-Chip E pra fazer o Omni-Chip eu vou precisar disso daqui Agora eu faço esses dois fios Pronto, fiz mais fios E faço aqui o Omni-Chip E eu vou precisar fazer mais dessas placas de ferro, galera Desse jeito aqui eu consigo fazer mais duas placas de ferro E agora eu tô com o Omni-tricks prototipo Protótipo aqui na minha mão Eu já vou até colocar esse Omni-tricks aqui, galera E eu consigo me transformar em alguns aliens Eu não tenho 100% dele Como vocês estão vendo aqui, tá vermelho Mas eu já tenho alguns aliens liberados aqui Porque eu já usei esse Omni-tricks diversas vezes E vocês vão falar assim Ah, mas o que esse Omni-tricks tem a ver com o recalibrado do Shaq-tricks? Mas calma que eu vou explicar pra vocês agora Eu tô vendo aqui na frente, rapaziada Porque aqui na frente tem meio que uma farm de XP E se eu não me engano Eu preciso só de mais um XP Que aí desse jeito vai tá funcionando a fórmula secreta da evolução Tá destruído Aqui vai nascer uns robozinhos Nasce aí, robô Esses robôs aqui, galera, dá muito XP, cara Só que eles demoram um pouco pra nascer Nasceu, galera Nasceu, rapaziada Ó, vou derrotar um aqui Com só um eu vou ganhar bastante XP, ó Consegui um de XP derrotando só um Se eu não me engano Se eu não me engano No 40 de XP você consegue recalibrar, ó Tem que recalibrar Omni-tricks Seu XP é zerado e você recalibra ele Então a minha hipótese é Pra conseguir o Shaq-tricks recalibrado É do mesmo jeito Só que assim, rapaziada Pra fazer o Shaq-tricks Ele não é tão difícil Mas também não é tão fácil O mais difícil é conseguir esse Pink Omni-Chip Porque eu já tenho o Omni-tricks Core Que no caso é o núcleo do Omni-tricks Eu já tenho bastante esmeralda Que é o que eu vou utilizar E ferro eu tenho também bastante aqui comigo A única coisa que falta Eu tava fazendo É o Pink Omni-Chip Que se faz com cristal pink Ah, é fácil, galera É até que fa... Ah, é muito fácil, galera Eu preciso de corante Mangeta Que se faz com vermelho e azul Nossa, galera Que coisa fácil, mano De verdade mesmo Porque, ó Aqui já nascem várias flores azul Tanto que eu vou pegar aqui um monte Aqui, ó De quatro Cinco é o suficiente E eu também tenho bastante farelo de osso E se eu não me engano Ali na frente Tem várias rosas vermelhas, né Flores vermelhas No caso era pra ter, galera Só que eu não tô achando, cara Eu acho que eu me confundi Mas de verdade mesmo Normalmente é nesse bioma Que você consegue encontrar As flores vermelhas É as únicas flores que faltam pra mim Mas eu tenho quase certeza Que é nesse bioma aqui Que eu encontro, galera No bioma de Plains, né Mas como eu preciso no... Ah, tá ali na frente, ó Bem ali na frente Eu consigo já ver Todas que eu preciso E perfeito, rapaziada Agora é só voltar pra minha casa E desse jeito Eu consigo tá fazendo aqui, ó O corante manjeta Consegui fazer quatro direto Nossa, é bem fácil de se fazer, galera Então talvez Eu já até consigo fazer aqui O cristal pink Ó, pink cristal, galera Consegui fazer aqui o pink cristal Então agora Eu vou precisar fazer o quê? As placas de ferro Vou fazer aqui quatro E cinco, né Mas não tem problema fazer a mais Colocando a placa de ferro aqui O fio aqui E o cristal aqui em cima Eu consigo tá fazendo O pink omni-chip E se eu não me engano O Shaqetrix protótipo Está feito Vou até guardar Esses itens aqui, galera Eu equipei aqui Meu Shaqetrix, galera Mas ele tá vermelho Porque eu tenho zero XP Então eu não consigo invocar Nenhum alien Ó, tamo parecido agora, né Como você tá? Como você tá? Ah, muito obrigado, ó Muito obrigado Vou te dar um presente aqui também Toma aí Você é tão valiosa Quanto essa massa dourada Ah, valeu Outra flor Tamo junto Essa garota é muito gente boa, galera Tá, mas agora chegou a parte difícil Chegar no 40 de XP Usando esse Omni-Trix Vocês não entenderam Por que é muito difícil, cara Primeiro Eu vou tentar pegar um XP Aqui com esse Creeper mesmo Eu tenho que tomar cuidado Com o Jason Jason, não venha Eu tô sem nenhum alien Pra me defender Sai, Jason Sai, Jason E toma Consegui aqui o meu primeiro XP E agora com esse primeiro XP Eu consigo invocar o primeiro alien Que no caso é o Chama Olha aqui, galera Tem aqui o Chama do Shaquetrix, ó Porque o Shaquetrix Você não se transforma num alien Você invoca um alien E dando aqui o coraçãozinho aqui Pra chama Ela vira minha aliada Então qualquer mob que eu bater Ela vai derrotar, ó Que nem ali na frente tem outro Creeper Então vem comigo, chama Me segue Tá, tem que tomar cuidado O Creeper tá aqui Ai, não explode não, Creeper Dei um tapinha no Creeper Vamos lá, vamos lá Tá ali, tá ali Tá aqui, minha filha Tá aqui, minha filha Ih, por que você ficou parada? Por que você ficou parada? Bom, galera Essa é a dificuldade Eu consegui XP com o Shaquetrix Mas eu vou tentar burlar o sistema Como assim burlar o sistema? Eu tô aqui com o Shaquetrix invocado, certo? Eu quero ver, rapaziada Eu vou atrimpar aqui o meu inventário Mas eu quero ver Será que eu consigo utilizar dois Omnitrix? Vamos ver, vamos ver Ai Ai, Kalika Deu certo, galera Deu certo Agora o meu sistema de farm Vai ser muito mais fácil Porque, ó Tem aqui o Chama O Chama, que sou eu E também temos aqui O Chama do Shaquetrix A Chama no caos, né? Desculpa aí Desculpa aí, moça Então agora, galera Pra eu conseguir XP Vai ser muito mais fácil Muito Mas muito mais fácil Ó, vem, vem Nasce aqui, nasce aqui, bichinho Nasce aqui, nasce aqui Nasce aqui Eu quero tá liberando mais análise do Shaquetrix Galera Eu acho que conta Porque eu tô com os dois Omnitrix, né? Tô utilizando os dois Omnitrix Então conta, ó Nasceu aqui Ó lá, vai atacar, vai atacar Aê, moleque Ó, por isso O Shaquetrix é maravilhoso, galera É maravilhoso esse relógio, ó Vamos lá Quero conseguir aqui mais de XP E conseguir mais 10 de XP Ou seja, evoluir o meu Shaquetrix Eu quero tá vendo aqui, galera Com 10 de XP Quais aliens eu consigo, ó Vamos lá Tô aqui com os dois Omnitrix Como vocês viram Agora com esse 10 de XP Eu tenho aqui também A quatro braços Que é bem da hora Eu não consigo subir em cima da quatro braços, né? Mas tem aqui a quatro braços Temos também a besta Que é bem bonita Mano, eu gosto muito do designer da besta E olha ali, olha ali O Jason tá vindo pra cima de mim Besta Bate nele Será que ela vai derrotar? Eita Nossa Que isso? Não, 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 não Não é possível Não, 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 não Galera, eu não presenciei isso Não Eu vou até fazer isso daqui, ó Não, eu não presenciei isso Não, não é possível Não Não, eu quero tá tirando a prova Eu quero tá tirando a prova, galera Eu quero tá tirando a prova Ó, vamos ver Vamos ver Será que derrota? Será? Tá batendo, tá batendo Cara, se deu Eu vou invocar mais um Eu vou invocar mais um Ih, chamei um fantasmática Oi, fantasmática Pode não Isso, fantasmática Ó lá, ó lá, ó lá Caraca Eu quero ver a quatro braços Eu quero ver a quatro braços Ela deve ser muito forte Vem a quatro braços Me salve Ó lá, ó lá, ó lá Ela tá indo pra cima Ela tá indo pra cima Cara, que da hora, mano Que da hora É a primeira vez que eu tô jogando com o Shaq Tricks aqui nessa Adam, galera Ó, vamos ver se demora pra derrotar o Serra Se bem que esse robô aqui, galera, tem muita vida, tá? Ele tem muita vida mesmo Então demora um pouquinho pra derrotar Mas a do Jason ali eu me impressionei, rapaziada Continua batendo aí em quatro braços Eu acho que ela não alcança mais Mas vocês viram, né, galera? Cara, que da hora, mano Eu quero ver se até esses robôzinhos aqui eles derrotam fácil Ó, vou chamar aqui a Diamante pra me ajudar Então vem aqui, Diamante, me ajude Cadê ela? Tá aqui comigo Me ajuda aí, Diamante Ó lá, ó lá Tá atacando O único problema, galera É que ela ficou paralisada Nossa, eu acho que a Diamante não é tão boa Cara, eu vou chamar outra que eu não curti muito a Diamante, não Será que eu consigo subir em cima da XLR8? Não, não consigo subir em cima Ó, mas aqui eu também tenho aqui a Ultra T, né? Cadê a Ultra T? Da hora aqui também Temos a Insectoid Ó lá, a Insectoid Será que eu consigo subir em cima da Insectoid? Eu quero ver Não, também não consigo subir em cima da Insectoid Eu acho que eu não consigo subir em cima de nenhum Mas eu também tenho aqui a Massa Cinzenta Olha isso, que bonitinha E o último que eu tenho liberado aqui, galera É a Aquática Porque eu não tenho XP pra estar invocando a última Mas vamos lá, Aquática Derrota aqui o Jason, Aquática Derrota o Jason Será? Ó lá, ela mordendo, mano Caraca, moleque Mano, isso é muito insano, galera Isso é muito insano, velho Dá pra fazer uma coisa absurda Se você se transformar em Alien E chamar algum Alien do Shacketrix Você fica muito forte Muito absurdo de roubado Mas pelo que eu vi, a besta é a mais forte mesmo, ó Tendo dificuldade de derrotar aqui aquele Jason Eu vou tirar a prova Vamos lá, besta Coloquei aqui Vai lá, besta Será que vai ser poucos tapas também? Ou aqui ele tava com pouca vida? Eu não sei dizer É, rapaziada Se bem que eu não consigo saber se elas é fortes ou não, né? Mas beleza Beleza Pelo menos tá funcionando aqui o relógio Eu vou continuar mantendo aqui esse padrão Vou deixar a besta aí atacando Porque eu acho que ela é a mais forte E vou aproveitar aqui E vou me transformar no Atômico X Que é o primeiro Alien desse Omnitrix aqui E eu não posso perder tempo Porque eu tenho que recalibrar esse Omnitrix Então, é agora que começa A corrida pra conseguir os 40 de XP E é óbvio que eu ia estar utilizando da minha farm de XP Pra tá conseguindo XP Porque eu não sou bobo Rapaziada Consegui aqui 45 de XP E ainda reformei a minha espada, né? Porque colocando ferro na espada, reforma ela E tá até vindo mais Aliens aqui Eu acho que agora, galera Eu tenho 100% do Shaquetrix Até porque, ó Passando a página Eu liberei muito mais Aliens Tipo o Cellfisher O que é Cellfisher? Oxi Tá, galera Eu não conheço esse Alien aqui não Mas ela deve ser a mais forte Até porque é a última Eu vou fazer esse teste agora Nossa, até quebrou meu peitoral, galera De tanto tempo que eu fiquei ali Quebrou meu peitoral Eu quero tá vendo aqui Esse... Se essa daqui é forte Nossa, o ruim é que me inventaram Tá uma bagunça aqui Mas, ó Ó, tem aqui Toma só um Nossa, calma É, galera Ficar sem armadura Por isso que eu fiz armadura, né? Ficar sem armadura Contra esses bichinhos aqui É... É cruel É crueldade Calma aí O bom é que eles é muito lento E o ruim é que eles não param de seguir Até te derrotar Ou você derrotar ele Mas agora que eu vou ter que utilizar Minha tática de HG aqui bem rápido E deu tempo Nossa, deu muito tempo Que isso, moleque Desenrolei agora Cadê? Cadê a minha Alien? Galera, minha Alien sumiu, véi Tá, eu vou tentar invocá-la de novo Ó, vamos lá Cadê ela? Beleza, coloquei ela Vamos equipar ela E eu preciso só dar um tapa nesse bicho aqui Toma, bati Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Não! Ela tá parada Ela é tipo o Alien X? Será, galera? Eu acho que ela é o Alien X Ela não tá fazendo nada pra me ajudar Ah, agora... Agora eu fiquei triste, galera Porque ela tá lá só parada Eu acho que ela deve ser o Alien X Tá, mas uma coisa que eu percebi Que já tá aqui na minha mão, ó Recalibrar e... Peei Estou aqui no meu pulso Com o Shacketrix recalibrado E ainda sobrou 5 de XP Ou seja, eu posso estar utilizando 5 Aliens desse Shacketrix Beleza, eu quero ver quais são esses 5 Aliens Eu tenho a Fogofato Olha que coisa linda, mano Da hora Será que ela é forte? Vem aqui, Jason Você vai servir pro meu teste? Toma, vai lá, Fogofato Ah, ela joga fogo Que da hora, galera Pô, massa Ah, vou trocar aqui Temos também a Ernomossaura Cadê ela? Nossa Olha o tamanho da Ernomossaura, galera Olha o tamanho da Ernomossaura Quê? Tá, a Ernomossaura é forte Tá, agora... Ó, tem ali, ó Um bichinho ali Eu quero estar vendo se é a Ernomossaura Ah, eu acho que esses bichos do Shacketrix Não atacam esse daqui, galera, ó Eu vou até tentar de novo, ó Mas eu acho que eles não atacam, ó Vamos lá Eu acho que eles atacam robô Não, ataca robô sim Será que a Ernomossaura é forte, então? Tá, vou deixar ela aqui atacando o robô Ih, já derrotou Nossa, hidropuxo, XP A Ernomossaura é muito forte, galera Temos a Macacaranha Cadê? Ó, caraca, da hora Também a Rayajato Será que eu consigo voar em cima da Rayajato? Ah, não consigo Mas ela é bem bonita Você gostou, garota Shacketrix? Olha aqui, ó Eu tô com o Omnitrix recalibrado O que você pediu Mas ele não tá 100% pronto ainda não Ó, mas eu vou mostrando aqui os aliens, ó Temos também aqui a Gosma Caraca, a Gosma é linda, hein? A Gosma é muito linda, véi E temos a Cromática Ó, a Cromaticazinha também A Friagem Uh, a Friagem é irada Isso, ó, galera Por algum motivo eu não tô conseguindo ir pra próxima página E... O que foi? Tá, vamos ver Vamos liberar todos Ah, vamos? Você quer ir liberar junto comigo? Beleza, então, galera Temos um novo desafio Liberar todos os aliens do Shacketrix Junto com a garota Shacketrix Você tá pronta? Demorou Vamos lá, então Esse é o lugar perfeito pra gente estar indo Bom, mas antes de tudo É óbvio que não poderia faltar O momento que vocês tanto amam Que, no caso, é o cantinho dos inscritos E o primeiro inscrito Que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos É o Pedro Victor Que fez esse desenho sensacional Do Crazy 1007 Encontrando o Omnitrix Fora que o aniversário dele Foi esses dias, galera Então, feliz aniversário, Pedro Que Deus abençoe sua vida E ilumine cada vez mais o seu caminho E que Jesus esteja no seu coração Desculpa o atraso Mas todo mundo que está assistindo esse vídeo Comenta feliz aniversário, Pedro Victor Que ele vai gostar bastante Vamos mostrar a força da nossa família Teremos também o desenho do Carlos Eduardo Que fez o Crazy 1007 Conversando com o Béricos E com a Serena Pra conseguir virar o Alien X E não poderia faltar o desenho do Kaiquezinho Que fez esse Alien X Do Omniverse sensacional E eu gostei muito Muito obrigado a todos vocês Que mandaram o desenho Que Deus abençoe a vida de todos vocês E ilumine o caminho de vocês também E não poderia também faltar O Luffy Pato Rei 9.2 E a Y Yasmin Que, no caso, é Yasmin Chan, galera Uma das primeiras inscritas Que eu tive no canal Mano, que felicidade, cara Que felicidade saber que a Yasmin Chan Ainda lembra de mim, cara Porque quando eu estava começando o canal Ela era uma inscrita minha Que eu conversava com ela bastante Muito obrigado a todos vocês Que apareceram no canto dos inscritos Que Deus abençoe e ilumine a vida de vocês E eu sei que vocês devem estar se perguntando Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é bem simples Até porque tem duas maneiras De vocês aparecerem no nosso cantinho dos inscritos E a primeira delas É você sendo um membro aqui do canal Além de você ganhar vários outros benefícios Como o grupo exclusivo no Discord Acesso antecipado de vídeos Todos os addon packs e mod packs Que eu gravo E muito mais E o nosso modo membro É o primeiro link aqui da descrição Mas também tem outra maneira Que é ainda mais fácil Basta vocês me seguirem no Instagram Que tá aparecendo na tela Nesse exato momento E mandar qualquer tipo de desenho pra mim Pode ser desenho feito a mão Pixel art Feito no celular Photoshop Paint O importante é vocês mandar um desenho pro Crazy177 que sou eu E agora que vocês já sabem As duas formas de vocês aparecerem no cantinho dos inscritos Vamos passar a palavra do dia Atos dos Apóstolos 319 Arrependam-se Pois E voltem-se para Deus Para que seus pecados sejam cancelados Ou seja galera Quando você cometer um pecado É sempre bom você se arrepender e pedir perdão para Deus Porque desse jeito O seu pecado não que vai ser cancelado Mas Deus vai te perdoar E assim você consegue a salvação Então lembre-se disso galera Toda vez que você cometer um pecado Se arrependa e peça desculpa para Deus Pois desse jeito Você vai tá guardando o seu lugarzinho lá no céu Bom? Podemos voltar com o vídeo Então garota Shaquetrix Dizem que aquela casa ali da frente É a casa de um monstro E eu acho que seria perfeito A gente ganhar esse XP lutando contra aquele monstro né Ah beleza então Cara como é um monstro E eu quero ser precavido Eu não sou tão forte e habilidoso quanto você Eu vou me transformar aqui no Num alien que seja razoavelmente bom Tipo o Tratê aqui E agora eu vou pegar o Shaquetrix tá Aí eu vou tá utilizando os dois Omnitrix Eu posso utilizar dois Omnitrix aqui garota Shaquetrix? Posso né? Ah perfeito Só que o único problema É que eu tenho que tá com pelo menos um item no inventário Antes de me transformar Calma aí Ih garota Shaquetrix Eu acho que não vai dar certo não Deixa eu ver se vai dar certo essa paradinha aqui Que eu quero fazer Ó vamos lá Ih Ih Talvez não dê certo Talvez Talvez Vamos lá Insectóide Eu vou guardar tudo aqui Ah é né? Ó que não vai dar certo Desculpa aí garota Shaquetrix Eu vacilei Eu tenho que chamar primeiro do Shaquetrix né Eu sou um bobo Mas beleza ó Vamos chegar perto então Quero ver se realmente mora um monstro Porque as vezes Pode ser só um boato falso Porque ó Eu tô vindo aqui Eu não tô vendo nenhum monstro não Acho que nenhum monstro mora aqui não Ih Mora sim Mora sim Corre garota Shaquetrix Corre garota Shaquetrix Ai Eu tirei sem querer Me ajuda garota Shaquetrix Ele tá atrás de mim Pronto Ah espera que dê certo Espera que dê certo Vai Arnomo Saura Vamos lá Insectóide Beleza Vem Arnomo Saura Vem Arnomo Saura Calma aí Calma aí garota Shaquetrix A minha Arnomo Saura tá aqui Ó fiz ela andar Tá Nossa Que isso é muito forte Os dois aliens juntos Garota Shaquetrix Olha isso Nossa Ó lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver se Arnomo Saura consegue derrotar Eu tô vendo só quatro braços aí Ó A minha Arnomo Saura vai derrotar Eu vou derrotar aqui esse bicho Pra Arnomo Saura não perder tempo aqui Sai 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 Cuida desse daí Garota Shaquetrix Aí é boa Vem 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 Arnomo Saura Cadê o mutante tá aqui ainda Toma Ó Ó Será Será que vai Fica aqui Fica aqui Vai Arnomo Saura Mano Se eu conseguir derrotar galera Isso aqui tá sendo épico Isso aqui tá sendo épico Isso aqui tá sendo uma das cenas mais épicas Que eu tô vendo na minha vida Quatro braços e Arnomo Saura lutando junto Arnomo Saura caiu Não cai não Arnomo Saura Não cai não Ele derrotou só quatro braços Invoca a outra Invoca a outra Aí subiu Toma Isso a besta é forte Boa Vai Arnomo Saura Mano Eu quero ver ele ser derrotado Ó Ó Ó Cê viu isso Cê viu isso Conseguimos véi Tá Eu consegui aqui muito XP Garota Shaquetrix Ó Muito obrigado Arnomo Saura Eu acho que agora eu liberei 100% desse Omnitrix Ó Tem a próxima página E na próxima página Eu tenho aqui a Eco Eco Olha aqui a Eco Eco Bem bonita Temos também aqui a Artrópode Olha a Artrópode aqui Você gostou dela? E por último é o Cellfisher também Eu ainda não entendi muito esse do Cellfisher Eu acho que o Cellfisher Eu acho que é o Alenx Eu acho que é o Alenx a Cellfisher Porque ela fica meio parada Ó Essa daqui pelo menos tá mexendo Eu quero ver se ela é forte ó Ó Ela tá seguindo Ela tá seguindo Vamos ver se ela é forte aqui Ih o Creeper explodiu Tá Eu quero ver contra o robô então Vamos lá Cellfisher Tá me seguindo O problema rapaziada É que eu tô sem armadura Então eu já vou fazer mais rapidinho aqui Só um peitoral E aí eu não perco pro gigante não mano Pro gigante não Pro robô no caso Ih ó Ele já tá vindo pra cima de nós Ele já tá vindo Foge, foge, foge Garota Jacketrix Foge Tá Vamos tentar aqui invocar Cellfisher Invoquei Cellfisher Toma Eu vou fazer mais alguma parte da armadura Só pra não ser derrotado Pô seria perfeito se a Se a Cellfisher já fosse atacar aqui mano O bicho tá vindo atrás de mim Cellfisher Ele tá vindo atrás de mim Cellfisher Será que aqui eu tô mudando? Toma E aí Garota Jacketrix Me ajuda aí Ah lá Ah lá tá atacando Tá atacando Tá atacando Tá atacando galera Tá atacando Será que ela é forte mano? Esse robô eu sei que tem muita Muita vida mesmo Mas eu acho que a Cellfisher Não é a Lenx não galera A Cellfisher Se fosse a Lenx já teria derrotado Eu não sei qual a Len é a Cellfisher não Então cara Mas eu jurava que ela seria o Lenx Ih Lenx Ih Ih Olha isso aqui Olha isso aqui Mano Garota Jacketrix Você tá vendo isso? Ó eu vou até testar aqui ó Vou comer essa maçã aqui ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Toma aqui um tapa Vai Lenx Será que o Lenx derrota um tapa? Mas o Lenx tá paradão Tá indo Tá indo Tá indo Nossa Você viu isso? Você viu isso? Você viu isso? Tá o que você falou? Meu Deus É garota Jacketrix Desafio dado é desafio feito Vou te dar um presente ó Como você é a garota Jacketrix ó Evolui seu Omnitrix aí ó Tá aí pra você Aê Agora você também vai ter o Jacketrix recalibrado Ó Toma Curtiu? Nossa Crazy Muito obrigada por ter me dado Jacketrix Sabe o significado disso? Agora você vai ter que casar comigo Ih galera Que isso Mano A garota Jacketrix tá doida Tá Eu vou deixar a resposta pra vocês Eu devo casar com a garota Jacketrix Ou não? Vocês que vão decidir aí nos comentários Beleza? Então até o próximo dia que eu vou embora né Se não vou acabar casando aqui O Carnetrix é o Omnitrix mais terrível de todos E o Jacketrix é meio peculiar Se eu falar pra vocês que tem uma fusão do Carnetrix mais o Jacketrix E essa fusão que eu vou tentar fazer hoje Sai de mim Jason Então podemos dizer que temos algumas missões hoje A primeira missão é fazer a fusão proibida do Carnetrix e Shaquetrix A segunda missão é liberar os aliens pra estar testando esse Omnitrix E a terceira missão é algo totalmente secreto Que eu só vou conseguir depois de passar das duas primeiras Ah e eu não poderia esquecer da quarta missão né Que no caso é conseguir o seu like Sim galera, se você gosta muito desse vídeo deixa o like Que ajuda o crescimento do canal E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho Porque eu posto dois vídeos por dia e assim você não perde nenhum Mas beleza galera, pra estar fazendo essa fusão aqui do Carnetrix e Shaquetrix Que é o Charnetrix Eu preciso de um núcleo de Carnetrix Vários Pink Omnichip E placas de ferro Ou seja, eu acho que não é tão difícil não Porque ó, pra fazer o núcleo do Carnetrix Eu preciso de cobre Omnichip E vidro E pra fazer esse Pink Omnichip Eu preciso de DNA cristal Que é fácil de se fazer Precisa só de corante magenta No último vídeo eu falei errado e vocês me corrigiram Muito obrigado Mas olhando aqui pra cima Eu tenho só três E eu já tenho alguns corantes Ô coisa boa galera E eu sei que aqui eu tenho vidro também né É, eu tenho dois vidros Será que é só dois vidros mesmo? Só dois vidros Então já vou até guardar um aqui E a única coisa que tá faltando pra mim é cobre galera Eu não tenho cobre Bom, eu não sei se eu consigo pegar cobre Derrotando alguns robôs né Porque normalmente galera Ficará sendo os robôs aqui no nosso servidor Eu vou virar aqui um alien que seja rápido Uma fusão aqui né Que eu tô usando o Omnitrix do Ben 10.000 E aqui os aliens é tudo fusão né Mas eu não sei se eu tô encontrando um alien rápido até agora não Caraca, será que eu não tenho nenhum alien rápido galera? Tipo um XL alguma coisa Ah, Fanta XLR8 Aqui ó, Fantasmático com XLR8 Esse alien aqui é bem rápido galera Correndo Então pra eu conseguir encontrar algum robô Usando esse alien vai ser muito mais rápido galera Mas eu nem sei pra ser bem sincero Nasceu aqui um robô Se esses robôs dropa cobre mano Vou me transformar aqui no Atômico X Que é meu alien mais forte Vou pegar aqui a minha foice que tem empilhagem E vamos ver se eu consigo É, ele não... Nossa, é um tapa galera Não, esse alien aqui é absurdo galera Porque mano, olha isso aqui ó E... Fala um A pra você ver Fala um A Ah, toma Falei galera Um tapa mano Um tapa galera Bom, mas eu preciso encontrar cobre Vamos parar de brincar Mas eu tenho uma estratégia pra conseguir encontrar o cobre galera Vamos me transformar aqui de novo E meu Deus do céu Olha meu inventário Não, esse aqui é absurdo galera Esse aqui é completamente absurdo Assim, ter um inventário desse Mas beleza Vou ter que dar uma limpada aqui Jogando minério fora Pra você ver o nível que eu tô Tá, vamos então aqui se transformar Mais uma vez naquele fantasmático né Se eu não me engano ele é o último alien Não, ele é um do... Arraia Jato com XLR8 Cara Nossa, esse alien é bom hein Eu não sabia que tinha existência desse não Caraca, me impressionei Tá, mas não vamos enrolar não galera Vamos se transformar aqui no fantasmático XLR8 E vamos ficar intangível Aí eu posso tá descendo aqui ó Enquanto o cobre Que nem aqui tem o cobre Deixa eu deixar de ficar intangível E eu já vou pegar esse cobre Será que tem... Ó, tem carvão por aqui também Então é ótimo Tá, vamos pegar aqui a minha picareta E eu não sei quantos cobre eu preciso galera Mas eu vou pegar todos esses cobre Ah, o cobre vem bastante né Eu tinha esquecido desse detalhe Que você quebra um cobre e ele não vem um certinho Então eu acho que essa quantidade aqui de cobre já tá ótima Vou deixar esquentando aqui tantos cobre É, na real só tem o cobre pra esquentar né galera Então eu não ia... Eu sempre ia falar duas coisas Mas só o cobre mesmo que eu vou ter que esquentar Ah, meu Deus do céu Beleza, tá esquentando aqui os cobre galera E eu já vou aproveitar pra tentar fazer mais desse DNA cristal aqui Mas eu acho que não precisa galera Sendo bem sincero Eu acho que só com esse... Não precisa Caraca Então pra fazer esse Omnitrix aqui ó Eu já tenho os Omnichip véi Então agora eu vou precisar só dessas placas de ferro E o núcleo do Carnitrix E essas placas de ferro é muito fácil de se fazer galera Porque ó, colocando dois ferros assim Você já faz as placas de ferro Então já tem aqui as placas de ferro que eu preciso Eu vou guardar os dois primeiros itens que eu já tenho aqui A única coisa que resta é fazer o núcleo do Carnitrix Que é bem fácil também Até porque eu já vou ter aqui os cobre E eu preciso fazer só o Omnichip normal mesmo E o Omnichip se faz com esse DNA cristal Esse DNA cristal galera Ele faz com esmeralda Vou até pegar essas esmeraldas aqui Transforma os ossos em farelo E agora eu consigo fazer aqui esses cristais galera Bom, os cristais tá feito E agora a única coisa que falta pra eu tá fazendo um Omnichip Deixa eu ver aqui É só essas placas de ferro em linha Mas como eu falei é bem tranquilo também fazer Porque pra fazer essas placas de ferro Eu tenho que fazer essas placas Aí dessas placas eu transformo em iron plates Faço aqui a tesoura E tesoura junto com a iron plate galera Eu consigo fazer linhas tá Fiz aqui linha Eu vou fazer mais uma Tem que fazer mais uma aqui ó Toma Perfeito Fiz duas linhas E agora eu vou precisar fazer mais dois galera Então faz assim E desse jeito eu consigo fazer mais duas iron plates Aí eu consigo fazer o Omnichip E desse jeito tá feito o meu núcleo do Carnitrix Agora colocando o núcleo do Carnitrix aqui Com os Omnichip assim se eu não me engano E as placas de ferro aqui Eu errei Eu errei o craft Tá galera isso acontece Isso acontece porque é ao contrário né É desse jeito aqui que se faz Ah eu tô na craft em tempo errada Oh meu Deus do céu mano Corta aí esse editor Bom mas agora sim eu tô conseguindo fazer a fusão do Carnitrix e Chacketrix Nossa ó como ficou meu braço galera Nossa ó como ficou meu braço mano Caraca moleque Caraca será que eu perco meu braço usando esse Omnichip Vem Que bizarro galera Mas bom eu não consigo invocar ou me transformar em nenhum alien desse Omnichip Porque eu tenho zero XP E cada XP é um alien Então eu preciso encontrar primeiramente algum mob pra eu tá conseguindo XP Deixa eu pegar aqui minha espadinha de ferro Eu vou tá usando essa espadinha de ferro aqui pra conseguir XP rapaziada Será que essa vaca aqui vai ser o suficiente pra eu ganhar meu primeiro XP Vamos ver Não Não ganhei aqui o meu XP Ah mas ó Pensa pelo lado positivo Ao fazer esse Omnichip aqui galera A gente conseguiu concluir uma missão Só tá faltando a segunda Que é liberar os aliens desse Omnichip E tem a terceira que é uma missão secreta Mas beleza então rapaziada Eu preciso encontrar Será ali embaixo? Ali embaixo ali Talvez eu consiga hein galera Mas sem Omnichip é É meio arriscado né De ir lá Então eu não vou sem Omnichip não galera Eu quero ver se eu consigo encontrar Algum mob em umas caverninhas dessas Porque eu não preciso tomar dano de queda Umas caverninhas assim tá ligado Já pensou e encontrou um zumbi Ou sei lá Um creeper Meu Deus tá muito escuro galera Será que vai ter algum mob aqui? Ó ó ó Isso daqui galera Isso daqui é da aranha arinha Nossa Meu Deus não sei nem falar Mas aqui é da aranha rainha galera Beleza Consegui um XP Perfeito cara Será que eu consigo mais um XP por aqui? Não Uma farm Caraca Que coisa boa Encontrei uma farm galera Tá eu vou invocar aqui meu primeiro alien Ou me transformar Vamos ver Ou é o chama Caraca é o chama do Carnetrix Jacketrix Eu odeio aqui Será que nasce? Nasce aí bicho É logo uma aranha que é pra nascer aqui Só que eu acho que a aranha não vai nascer não hein rapaziada Será? Pô se nascer eu vou gostar hein Se nascer eu vou gostar hein Agora se não nascer é tristeza É galera Eu acho que não nasce não Eu tô ouvindo barulho de outros mobs Mas não tá nascendo aqui não E olha que eu tô bem aqui em cima Que tristeza véi Queria tanto que nascesse uma aranha aqui Beleza Beleza Vou subir lá pra cima então E eu vou ver se eu encontro outro mob galera Porque Essa farm aí me decepcionou galera Essa farm aí me decepcionou muito Eu achei que ia conseguir Tá farmando ali XP Eu tô ouvindo barulho de esqueleto galera O esqueleto é perigoso Que eu tô enfrentando Sendo bem sincero O esqueleto é meio perigoso Mas eu vou aproveitar e vou derrotar Aqui ó Nasceu umas aranhazinhas Cadê o meu chama? Chama tá aqui ó Será que o chama vem? Ó vamos ver Derrota aí chama Derrota aí Ó lá Ó lá Atacando Ó ó Você viu? Dois de XP galera Boa Eita preula Eita preula Boa chama Vai ataca essas Caraca que da hora Ai Eu tô sendo atacado aí Chama me salva Vamos Boa Meu chama derrotou mais uma A chama no caso né Derrota a última hein chama Derrota a última aqui Não deixa eu não me derrotar não Aê Boa A chama conseguiu derrotar todas Ou to É todas essas aranhas né Beleza E eu consegui mais XP Não consegui só dois de XP Caraca eu derrotei um monte de aranha E consegui só dois de XP galera Não aqui vai ter o terceiro É só dois de XP Que tristeza Tá mas eu quero tá vendo galera Qual é o próximo alien aqui Desse Carnetrix aqui velho Carnetrix no caso né Tá vamos ver aqui Eu liberei também O quatro braços Ah quatro braços Ooooo Aqui tá irada hein galera Tá parecendo o Trigon O pai da Ravenna mano Caraca velho Não Aqui tá Tá irada hein Essa daqui é irada Será que ela também é forte? Quero ver se eu encontro algum mob Pra ela enfrentar galera Beleza Eu quero tá testando aqui galera Eu vou ver se eu venho aqui pra esse mar Pra ver se eu encontro um Drawned Porque normalmente aqui sempre nasce Drawned galera E tem XP aqui Eu acho que alguém Algum youtuber tava farmando aqui Nesse laguinho Onde eu farmo galera Tem XP aqui Eu vou aproveitar Ó tá nascendo os Drawned aqui ó Nasceu os Drawned Só que a quatro braços Ela é muito lenta galera Eu vou tirar ela E vou invocar ela mais perto Pra ela tentar me salvar aqui Quatro braços Cadê ela? Boa Ó Bate aqui Vai lá Quatro braços Será? Será que ela é forte galera? Vamos ver se ela derrota o Drawned rápido Nada, nada Eu acho que eu vou ter que subir Ela não nada Vamos subir então Vamos subir então Tá Que eu acho que os Drawned me seguem galera Olha lá Ela derrotou Ela derrotou com um tapa tá Eu vi isso daí rapaziada Ela derrotou com apenas um tapa Caraca Moleque Vou dar mais um tapinha aqui Será que ela vai derrotar? Vou pegando XP galera Vou pegando XP aqui Será que ela derrota com apenas um tapa também? Vamos ver se ele me segue Eu vou tentar trazer ele pra água aqui O Drawned tá me seguindo Eu liberei mais um XP Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ó o Drawned tá ali O Drawned tá ali Ó dei um tapa aqui nele Nossa é um tapa Caraca Ô eu acho que esses mobs é muito forte galera Eu acho que é muito, muito, muito forte mano E eu liberei mais um Esse que eu liberei Rubi Quem é Rubi? Ah é a Diamanta A Diamanta então se chama Rubi Desceu Minitrix galera Mano da hora demais véi Muito da hora véi Eu quero ver se eu consigo liberar todos os aliens Porque eu quero Eu quero tá testando todos os aliens E eu tive até uma Ah esse daqui é um pouco delicado galera Aê boa consegui derrotar Eu mesmo derrotei ele Pega aqui 4 XP Boa 4 XP E vamos ver qual é o próximo que eu liberei É Ultra T A Ultra T Ah do Carnetrix Ela é rosinha galera Da hora E eu tô com duas Aqui eu tô com duas Ah eu tô fazendo um exército de Carnetrix Shaqtrix Tá será que essas duas conseguem derrotar os robôs que ficam ali galera Aqui nascem os robôs bem cabulosos E eles são muito, muito fortes Tanto que eu vou aproveitar Eu não tenho ferro aqui comigo mano Nossa eu não tenho ferro aqui comigo Eu ia aproveitar até pra fazer uma armadura Porque senão esses robôs eles me derrotam com um tapa galera Eles me derrotam literalmente com um tapa Tá mas eu vou tentar fazer uma forma deles não me derrotar com um tapa Ó o Jason tá aqui ó Será que elas derrotam o Jason rápido? Vamos ver Ó elas tão atacando aqui o Jason Ah elas soltam de poder Essas que soltam de poder galera não são tão bons não Eu vou tentar invocar outra Calma 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 Jason sai de mim Vem a 4 braços Vai Será que a 4 braços derrota rápido? Ó o Jason tem muita vida galera Ele tem muita vida E eu vou ficar Ó derrota rápido Nossa Nossa Esses aliens então Ó e até XP aqui ó Ó nasceu aqui um robô Galera foi o que eu falei Ó esse robô aí Já arrancou metade da minha vida mano Vamos ver se ela Será que a 4 braços derrota? Será? Mano se ela conseguir galera Vou falar que ela é forte tá Porque vocês viram esse robô mano Ele arrancou metade da minha vida com um tapinha só Nossa mas ele tem muita vida né Derrotou Mentira que derrotou Nossa E eu consegui aqui 12 XP Eu acho que eu liberei todo esse Omnitrix galera Eu acho que eu liberei todos esses Omnitrix porque o último é a massa cinza Beleza Beleza galera Beleza Bom a gente concluiu o segundo objetivo Que é liberar todos os aliens Mas agora eu vou colocar o terceiro plano em ação Mas pra fazer isso eu preciso chamar algum amigo meu Pra gente tá conseguindo fazer esse teste Ufa Finalmente apareceu alguém Nossa não sei nem falar Mas e aí Radix como você tá Eu tô muito bem Nossa conheceu o Omnitrix do Arditch É sim é o Arditch É perfeito então Ô Radix eu acabei de fazer o novo Omnitrix Que chegou hoje aqui no servidor Que é o Carnitrix Shacketrix E eu quero perguntar pra você se ele é forte E depois eu vou tentar burlar o sistema Mano eu acho que ele é fraquinho Porque ele tem Shacketrix né Mano demorou então Tenta lutar contra esse alien aí Nossa que é isso Calma aí É o quatro braços do Carnitrix Shacketrix Ele tá parecendo o Trigon não tá Eu vou com esse ó Deixa eu ver Vê se ele é forte Vai lá Nossa ele dá dano Ele é forte? Sabe o que ele tá parecendo mano? O Mototsuki Ele tá parecendo o pai da Ramena Meu Deus Do Jogitãs Ó vou te falar Ele dá muito dano Só que o meu alien tem rejeito né Ah é verdade né Tá eu vou trocar aqui Calma aí Calma aí Não não Ó então vou fazer uma estratégia Mais roubada ainda tá Que no caso é fazer o que ó Calma aí Chama a Rubi Chama aqui a Rubi Aí calma aí que eu tiro aqui a Rubi E chamo junto com a Rubi A quatro braços E vê aí E agora Esse Rubi já é forte mas Ah meu Deus É forte? Pior que é véi Tenta pegar o seu alien mais forte aí Só pra ver se tanca Não eu quero fazer um teste antes Cadê? Cadê? Tô aqui ó Tô atrás da minha casa aqui ó Eu tô vendo aqui você mano Ah te achei Meu Deus Ó eu vou com aquele que eu tinha ido mano Demorou contra essas duas? O piropanta que ele tem rejeito Vamos ver se eu consigo tancar ou não Demorou Vai bati Se pular na água já era hein Calma aí Eita Ai meu Deus Tá Ó o quatro braços só não tanca mano Tem que A diamante tem que me dar dano também Só que a diamante tá na água agora né Então Tira os dois e coloca de novo Eu vou Aqui ó Calma aí Se eu vim pra cá eles vêm eu acho Será? Olha lá Veio Veio Toma Vamos lá Vamos lá É a Rubi E a quatro braços Será que É só a quatro braços não me mata A Rubi tem que chegar mais perto né É porque o tapa dela é muito forte No quatro braços Só que o meu rejeito ganha sabe Aham Só que o único problema é que a Rubi fica ali parada Cara eu acho que É porque ela ataca coisas viu Ela não dá tapa Ela ataca Nossa mas pelo menos é forte né Tá a gente já fez esse teste agora ó Radinx Agora vai ter um teste mais difícil ainda mano Demorou Radinx Você vai ter que escolher o seu alien mais forte mano Calma aí Que esse bicho eu tô aqui batendo aqui ó Já escolhi Demorou Agora você tem que derrotar eu Não os aliens Nossa Olha aí Aham porque eu consigo me transformar em alien ó Toma Eu consigo Eu consigo me transformar em alien E chamar do Shaquetrix Será que isso daqui é roubado? Calma aí É muito roubado Radinx A sorte que eu tenho o mínimo de GG mano Toma Toma Eu atirou Não atirou Dá Você já atirou 3 Só atirou a barminha Calma Toma 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 É fusão né Beleza Caraca Mas eu acho que não tem como eu vencer não hein Não é Essa 4 barras tá ajudando muito velho Sério Nossa mas pelo de vida você tá aí Com uma barra só Com uma barra só Aham Ai será que vai dar? Uh Então quer dizer então que Se eu mesclar o Shaquetrix com mais um Omnitrix Eu consigo mano Derrotar você Radinx Mano pior que dá mesmo Ó pega outro alien aí Agora eu vou fazer a teste com o Atômico X agora mano Nossa eu acho que não tem ninguém pra tancar isso aí Você acha? Ó eu vou fazer o teste Eu tenho pouca vida Mas eu tenho um regen muito absurdo Ó eu vou invocar a chama aqui Calma aí Ó invoquei aqui a chama Mas também a 4 braços E agora eu vou fazer o teste Vira o seu mais forte Que eu vou virar o Atômico X mano Mano eu vou nesse aqui Que eu quero testar o regen Demorou demorou Pode ir? Pode mano Tá valendo E aí crazy Você tem que querer mano Calma aí Deixa eu pegar aqui um que vai ter mais vida Você tem que querer A Tômico X é muito forte? Ah mano eu acho Nossa Mano então se eu tô forte assim Radinx Se eu juntar com a minha parceira A gente vira os dois mais fortes do servidor Você sabe quem é minha parceira né Mano eu tô sabendo isso aí Mano porque você tá estragando o mapa Tira isso daí por favor Eu tô sacana mano Lógico que tem Pega o botão aí Pega o item Aperta shift e botão direito Ah Aprendeu a mágica Aprendeu né Gostou né Gostou Aham vai Tá valendo então Radinx Vem Será que você aguenta? Mano esse aqui eu aguento um pouquinho mano Será? Aham Sério? Elas duas juntas mano É chato velho E a Tômico X é muito forte Toma É não tem como Caraca Então galera Desse jeito eu consegui concluir até o objetivo secreto Que é usar o Shaqetrix Mais o meu Omnitrix mais forte Que é o Biomnitrix Mano eu tô muito forte né Radinx Não pior que tá velho Bom mas e aí Você gostou desse novo Omnitrix ou Jinx? Mano eu quero acabar isso aí Eu acho que eu vou fazer ele também Mano se eu fosse você já ia fazer ele agora Estamos em mais um dia No nosso servidor de Ben 10 E galera eu acho que alguma coisa esquisita está acontecendo Porque mano eu entrei no servidor E eu tô vendo uma coisa ali Que é meio peculiar cara Tá a garota Shaqetrix ali na frente E tem meio que um altar de casamento cara Que que é isso? Ai 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 Eu tô vendo que isso daqui não vai prestar E eu só queria entender o porquê meu amigo Terazo tá ali cara Eu não sei o que tá acontecendo Mas eu acho que é bom eu chegar perto Ô meu parceiro Terazo O que 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 tá acontecendo aqui mano? Cara mano Não era pra eu saber Mas pelo que eu vi aqui mano Cara tu tá atrasado pro seu próprio casamento O meu casamento? Eu vou casar e eu nem sabia que eu vou casar? Tem a garota que está esperando cara Ela tá falando nada Mas ela sempre não fala nada Ela é tímida né mano Ela fala poucas palavras comigo mano Mas Então Ela é tímida Mas então quer dizer que eu tô atrasado pro meu próprio casamento? Sim cara Por isso que você vai casar mano Boa sorte Vai na fé Ah cara Então eu não tenho escolha Eu vou ter que Ô Terazo Que barulho é esse mano? O que que tá acontecendo aqui com a vila? Mano Que merda é? Crazy Meu Deus do céu Cara O Vilgax Mano Cara O Vilgax O que que você tá fazendo aqui ô seu bunda mole? Cara Eu não tô nem aí Eu vou virar alien aqui direto É verdade É bom virar alien também mano Calma aí que é bom ficar ligeiro Seus romanos infelizes Vocês acharam mesmo Que eu consegui ter uma união Perante a minha presença E eu Vilgax O conquistador de 10 mundos Vim aqui Hoje eu sou E alguns aliados meus Que vocês estão fazendo coleções de onely tricks Mas dessa vez Eu vim acabar com a graça Não tem Kevin Levin Não tem zumbos Não tem malware Agora Vilgax Em pessoa Eu vim acabar com vocês E essa garotinha aqui Nem vale a pena bater nela Até porque Eu quero lidar com pessoas Que tem onely tricks poderosos E você fica longe da garota Jacket tricks Seu safado Será se você vai fazer alguma coisa Com a minha mulher tio? É mano Isso aí é talaricagem Tá ligado? É Mas demorou Vamos dar uma lição de moral Pra esse cara aqui mano Mano Sabe que eu vou Vou de dolly Demorou Vou de diamante então Poxi Como eu vim parar aqui? Poxi Crazy Cara Você também foi teleportado? Cara Eu fui mano Por que você tá aqui velho? Seus vermes Esse não era meu corpo Foi capido Apenas um monograma É que 24 horas Não voltarei Como assim ele não vai voltar? Como assim ele vai voltar? Não Ele vai voltar mano Ô Terazo Mano Vai se preparar Fica mais forte O mais forte que você conseguir Nessas 24 horas Eu vou ficar o mais forte E a gente tem que defender essa vila Demorou? Eu só tô com medo Crazy Sei lá Ele sequestrou água Não, não, não Ele não vai fazer nada não Pode ficar tranquilo Tá bom Vou deixar com você então Demorou Demorou É nóis Valeu Garota Jacket tricks Fica ligeiro Eu não vou deixar o Vilgax fazer nada contigo Nossa rapaziada O Vilgax veio atrapalhar o meu casamento E ele quer acabar com tudo Eu tenho um plano perfeito pra parar com ele Eu estou falando do novo Omnitrix que lançou Criativo Tricks Que se faz com o Omnitrix modelo X E várias estrelas do Nether Mas assim galera Talvez eu possa conseguir essas estrelas do Nether né Da forma mais rápida possível de todas Que no caso é vindo aqui na lojinha do nosso servidor E tentando comprar o máximo de cabeça É 100 por 4 e 500 Então eu acho que eu não vou ter o dinheiro suficiente galera Até porque aqui na minha carteira eu só tenho 2399 Ou seja, não é a quantidade suficiente Então eu preciso ir atrás de dinheiro Bom galera, já que eu preciso ir atrás de dinheiro Eu sei um lugar muito bom que eu posso estar conseguindo dinheiro Mas pra isso eu vou ter que virar um alien rápido Pra chegar muito veloz nesse lugar que eu estou falando Então por isso eu vou ter que ir a toda velocidade Utilizando o meu XLR8 Que é o alien mais rápido que eu tenho nesse Omnitrix aqui É isso daqui que eu estava procurando galera Isso é nada mais nada menos do que um templo de mutantes E esses mutantes quando eu derroto eles dá muito dinheiro Então bom, eu não vou perder tempo galera Já que eu estou um pouco tempo corrido Eu já vou virar aqui o quebra-estrelas Que é o quatro braços Vou pegar minha foice de pilhagem Pra estar pegando o máximo de dinheiro possível E olha isso, ele já está me atacando cara Esse pilantra aqui já está me atacando Então vou tentar explodir ele aqui Vamos soltar uma pedra nele também Já que você quer atacar de longe Nossa senhora, olha aí Ele é muito forte galera Mas se eu não conseguir Oh meu Deus Eu não conseguir derrotar um bicho desse Eu não vou conseguir derrotar o Vilgax né Beleza Vamos lá Tem que chegar perto dele Tem que chegar perto dele Tem que chegar perto Nossa Eu tenho que tentar derrubar ele só com esses poderes galera Ele não vai estar deixando chegar perto Derrubei Derrubei Vamos lá Usa o pisão de pedra Beleza Levanta Levanta Eu tenho que bater nele com isso galera Eu tenho que bater nele com isso Pra pegar a pilhagem Toma Beleza Derrotei ele com apenas um tapa E ganhei muitos Mano Olha isso Eu ganhei muitos packs de nota de 100 doll Eu acho que todo esse dinheiro resolve todo o meu problema financeiro galera Porque se eu guardar esse dinheiro aqui na minha carteira Só colocando dois packs na minha carteira eu já tenho 18 mil Só que eu não vou colocar o resto porque eu vou estar utilizando esse dinheiro Pra eu conseguir todas as estrelas do Nether eu preciso derrotar 8 eaters E galera pra invocar apenas 1 eater eu gasto 100 reais Com esse daqui então eu vou gastar 1 eater 2 3 4 5 6 7 E 8 eaters Então só aqui galera eu gasto 800 reais Então vamos colocar aqui 800 reais E a cabeça é cada cabeça 500 galera Então eu vou gastar aqui ó 1.500 3.000 reais 6.000 reais 9.000 reais Eu vou gastar o total de 11.000 reais galera Então eu preciso colocar aqui mais 11.000 reais Desse jeito aqui eu consigo comprar tudo E agora chegamos na parte que seria mais difícil galera Mas no caso vai virar mais fácil Que no caso é derrotar os 8 eaters Esse processo é um processo rápido Mas ao mesmo tempo é muito repetitivo Até porque eu tinha que invocar 8 eaters e derrotar os 8 Pra tá conseguindo evoluir o meu Omnitrix Mas eu consegui fazer isso até que bem rápido Pois o meu Omnitrix é muito poderoso E em pouco tempo eu consegui derrotar os eaters Prontinho rapaziada Consegui derrotar todos os eaters véi Desse jeito eu vou tá conseguindo as 8 estrelas do Nether que eu preciso E agora juntando o Omnitrix modelo X que eu tenho Mais as 8 estrelas do Nether eu consigo fazer o Omnitrix do Criativo Reza a lenda que esse é o Omnitrix mais forte de todos Mas ao equipar ele tem um mini problema galera Eu não posso me transformar em nenhum alienígena Até porque o meu XP foi zerado Cada XP no nosso servidor de Ben 10 é um alien Mas também tem outra coisa que eu preciso também galera Que no caso é o like de vocês Se vocês estão assistindo esse vídeo até agora e tá curtindo Deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal E se não for inscrito inscreva-se no canal e ativa o sininho Porque eu posto dois vídeos por dia E desse jeito você não perde nenhum Então demorou galera Eu preciso tá liberando os aliens desse Omnitrix Então já não vou perder tempo não Eu vou vir aqui pro mar pra ver se eu já consigo Tá pegando pelo menos um de XP galera Com um de XP cara esse Omnitrix é muito forte Eu tenho que liberar um alien que seja tipo muito cabuloso Aquele alien que seja o absurdo do absurdo Então vamos derrotar aqui esses peixinhos Porque os peixes dão muito XP no Minecraft E eu acho que só com esses peixes que eu derrotei aqui galera Eu já consigo tá pegando pelo menos o meu primeiro XP Vamos lá Falta só mais um pouquinho de XP que tá por aqui E se não tiver galera Tem um Drawned ali na frente Se eu não conseguir o XP que vai me ajudar Mas consegui aqui meu primeiro XP E vamos ver qual o primeiro alien que eu liberei Que isso galera Só de ativar o Omnitrix mano Eu já fico com uma força e uma vida absurda Mas o primeiro alien é o Chama Caraca moleque Ele se chama Ele é cabuloso mano Eu ainda não tenho os poderes do Chama liberado Porque eu tô sem XP Mas eu já vou aproveitar ali Vou derrotar um Drawned galera Tem aqui eu acho que outro Drawned Tem dois Drawned Só pra eu conseguir dois XP Nossa é um tapa no Drawned galera É um tapa no Drawned Porque com dois XP vai ficar muito mais fácil De eu liberar os outros aliens né Eu não sei quantos aliens tem nesse Omnitrix Mas beleza ó Vamos ver Peguei dois XP O segundo alien desse Omnitrix É o Destruidor de Mundos Que no caso é esse Quatro Braços Cabuloso Do Cabuloso galera Caraca moleque Olha esses quatro braços Tem mais alguns bichos aqui pra eu derrotar Ó tem esses É Scrabby Nem sei o nome desse daqui É Caranguejo né Tem esses Caranguejo aqui Que dá muito TP galera E eu vou derrotar eles aqui Pra conseguir o máximo de TP possível Da melhor velocidade né mano Porque já já ouviu o Gax volta Eu não quero que ouviu o Gax volta não Mas já tô aqui com um 3 de XP E beleza 3 de XP eu acho que já é mais do que o suficiente Pra eu tá indo farmar em outro lugar melhor Um lugar que seja mais forte ainda galera Pra tá testando a força desse Omnitrix Eu vou farmar no Nether Porque nesse modpack que a gente tá jogando O Nether é absurdo de roubado Tipo Muito surreal Vocês vão entender essa parada galera Entrei aqui no Nether ó E descendo aqui Talvez eu já consiga até encontrar alguns mutantes mano Porque primeiro que já tem aqui um esqueleto Mal nada a ver galera Tem esse esqueleto aqui ó Que nem é pra nascer aqui Mas já vou derrotar ele E se liga Não peguei nada de XP Ô tristeza Mas pelo que eu saiba galera O Nether é embaçadíssimo pra tá farmando tá Até então ele tava bem embaçado Talvez só porque eu falei isso Ele esteja ficando um pouco difícil né Ô Creeper É Enderman né Sério que você tem a audácia de me bater O que acontece contigo cara Você só vai me dar XP Eu acho que eu vou derrotar todos esses zombie pigments galera Porque eles também dão muito XP né cara Eu queria tá enfrentando os mutantes Os monstros mais cabulosos Que nascem aqui no Nether Mas não tá nascendo nenhum monstro cabulosos Então eu vou ter que ficar farmando aqui ó Com esses zombie pigments mesmo Pelo menos eu já tô aqui galera Com 6 de XP agora ó Vamos lá pegar aqui o 6 de XP Perfeito Vamos testar os aliens agora que eu tenho Porque agora eu liberei o congela Nether Nossa que é o friagem Muito rápido Tenho também aqui a radiação universal Que é o NRG Será que eu posso sair? Caraca eu posso sair ainda moleque Que louco E temos o tempo infinito Que é o contratempo Que isso mano O cara tá de bengala velho É mó veinho Que isso Tá eu vou aproveitar que eu tô aqui no Nether Vou não tá usando o congela Nether galera E eu vou tá procurando aqui alguns lugares Pra tá farmando Tipo não alguns lugares Mas eu vou ver se eu encontro algum monstro Daqui mesmo Do próprio Nether Porque normalmente rapaziada O Nether nasce muito monstro cara Nasce muito Bichas que são cabulosos Só porque eu falei Não tá nascendo mesmo cara Mas era pra tá nascendo Eu só não sei porque o voo Desse friagem tá tão lento mano Talvez nem compense você voar com friagem Porque ele correndo é esse absurdo aqui De velocidade correndo O problema é que tá Como eu vou encontrar Ah encontrei Encontrei galera Encontrei Eu falei que aqui no Nether Tem uns monstros bem cabulosos Vou até tá usando aqui Essa espada de ouro Olha aqui ó Vai tomar só uma se pá Vamos lá Não ele Ele é forte hein Ele é forte hein Mas toma aqui Derrotar ele Nasceu dois dele Nasceu dois Nasceu dois monstros aqui Boa Então eu vou conseguir derrotar Dois monstros pelo menos Vou testar aqui a força Do friagem Eles tão brigando entre si Então isso daqui é bom pra mim Vamos lá Quero só derrotar aqui o primeiro Cara o bom que é machado Pra derrotar esses bichos aqui É machado né Vamos lá Derrotei um E derrotei o segundo Quero pegar mais XP 16 de XP Cara que isso Vamos ver com esse daqui Caiu no chão 1 de XP 28 31 de XP galera Eu sabia que o Nether Seria o melhor lugar Pra eu tá farmando E agora que eu tô aqui Na minha casa rapaziada Eu posso tá mostrando Todos os aliens que eu liberei Que no caso eu liberei também O criativo Que Meu Jesus amado Eu acho que isso daqui Era pra ser galera Meu Deus É o que? Vários aliens X Se liga nesse modo aqui galera É muitos aliens X mano Caraca Será que é o modo mais forte de todos? Eu não sei porque eu tenho mais um alien E esse alien aqui se chama Criativo também Vamos botar aqui pra ver Oxi É duas vezes o mesmo alien galera Caraca Bom Então desse jeito aqui Eu liberei 100% do Omnitrix E eu acho que com esse alien aqui O Vilgax não vai tá clicando comigo cara Então pode vir Vilgax Pode vir quente Que agora eu estou fervente Mas antes da luta com o Vilgax É óbvio que teremos o nosso cantinho dos inscritos E o primeiro inscrito Que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos É o André Gonçalves Que fez esse desenho sensacional Do Crazy 1007 Utilizando vários Omnitrix E ele escreveu que tá na hora de virar herói Temos também o desenho do Dica Siqueira Que fez o desenho do Crazy 1007 Utilizando dois Omnitrix no seu pulso Esse desenho tá sensacional Teremos também o do Zin 10k O Tony Tony Chopper 0839 E também o Braga Que são membros aqui do canal E eu sei que nesse exato momento Vocês devem tá se perguntando Crave, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é bem simples Até porque tem duas maneiras de vocês aparecerem no nosso cantinho dos inscritos E a primeira delas é você sendo membro aqui do canal Além de você ganhar vários outros benefícios Como grupo exclusivo no Discord Acesso antecipado de vídeos Todos os addon packs e mod packs Que eu gravo E muito mais E o nosso modo membro é o primeiro link aqui da descrição Mas também tem outra maneira Que é ainda mais fácil Basta vocês me seguirem no Instagram que tá aparecendo na tela nesse exato momento E mandar qualquer tipo de desenho pra mim Pode ser desenho feito a mão, pixel art, feito no celular, photoshop, paint, tudo Importante é vocês mandar um desenho pro Crazy 1007 que sou eu E agora que vocês já sabem as duas formas de vocês aparecerem no cantinho dos inscritos Vamos passar a palavra do dia Efésios 30, 20 Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos Ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós Apenas um ser capaz de fazer tudo aquilo que pedimos ou além do que imaginamos E esse ser é Deus, galera Então é sempre bom você saber quem é o Deus Todo-Poderoso Mano, eu tô bem porque eu acabei de fazer um Omnitrix muito forte, cara Cara, peraí Não é possível que você fez o mesmo que o que eu fiz Ah, cara, mentes brilhantes pensam parecidas, né Mano, a gente tá muito forte Ô, Crazy, você não tá entendendo Eu derrotei, sabe aquele dragão? Sim, sim Eu acho que é o Calamidade Não é Calamidade, qual o nome dele? Não, não O nome dele é Ringed Alguma coisa é Ringed Ah, o que fica no castelo Sim, sim Mano, olha isso aqui Por quê? Eu consigo parar o tempo e controlar o tempo, olha aqui Ah, o contratempo Não, é da hora Eu gosto do destruidor de mundos, se liga Você é louco Você tá louco Deixa eu ver aqui, sei lá Radiação universal Seus rames insolentes Olhe para o lado O quê? Crazy, você ouviu isso? Meu Deus, olha o Vugax ali, mano Mano, eu ouvi o Gax, peraí Letera Tem um negócio que eu não testei ainda O quê? Criativo Nossa, será que se for nas vezes com o Criativo a gente consegue vencer ele? Vamos lá então, Crazy Mano, eu vou acabar com esse bicho Calma aí, calma aí que ele tá do lado da garota Chequetrix, mano Meu Deus, toma Meu Deus, tira ele então Nossa, ele caiu no buraco aqui, ele caiu no buraco aqui Pô, pelo menos no buraco a gente consegue bater nele Tá, o Eater Aí você deixou o Eater, foi em mim, ô bunda mole Mas eu deixei nele também, ô Gabi É verdade, é verdade Mas caraca, ô, o Vugax tem muita vida, velho Tem vida Calma, calma Eu só não uso o buraco negro Eu acho que nem tem buraco negro aqui, né? Não, é o Eater Beleza, então Tá tranquilo, tá tranquilo Bom que ele não dá dano, né? Cara, ele que... Mas ele gera muito rápido, cara Esse Omnitrix é muito forte, mano Muito, muito mesmo, cara É gratível, né? É, Omnitrix do Criativo O Vugax não vai ter vez, cara Essa ideia é pra ele nunca mais ameaçar a mulher dos outros Não é verdade, mano? Exatamente E também dominar o nosso mundo, né? Porque olha o tanto de vilão que ele criou isso pra gente É verdade, né? Eu não tinha pensado por esse lado Nossa, mas Terazo Ele tem muita vida Nossa, o Kevin Você quer ir pelo Kevin? Você tem uma espada aí? Você tem uma espada aí? Cara, eu tenho Calma aí Pega aí, então, a espadona Pega a espadona Vamos bater nele com a espadona Toma 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 Ele tá dando dano? Ele tá dando dano? Nossa Eu também tô tomando muito dano Ele, eu acho que ele ficou mais forte Uuuuh Você conseguiu derrotar o Vilgax, mano? Conseguimos A gente conseguiu, Crazy Uuuuh Caraca Finalmente Então quer dizer que tudo acabou? Eu acho que sim, mano Não acabou os seus rems E se não era no poder completo Eu voltarei Eita, Terazo É, cara Isso não acabou, mano Eu acho que a gente vai ter mais trabalho pra resolver, então Estamos em mais um dia no nosso servidor de Ben 10 Mas eu acho que as coisas não andam muito bom, não Até porque, galera Muitas coisas aconteceu recentemente Eu vou começar explicando desde o começo Eu estava jogando normalmente no meu servidor de Ben 10 Até que uma garota apareceu Se denominando como Garota Shacketrix E ela me fez um desafio E muitas coisas aconteceu a partir dali Ela foi raptada pelo albido E eu salvei ela E depois que eu salvei ela Ela me deu um beijo Mas não é só isso, não, galera Porque um pouquinho depois Ela me pediu em casamento E até hoje eu não aceitei Só que recentemente Eu entrei pra jogar no meu servidor de Ben 10 E tinha simplesmente um altar de casamento E eu acho que era pra eu me casar Só que do nada O Vilgax invadiu e destruiu tudo Porém, eu e meu amigo Terazo Juntamos forças E conseguimos derrotar o Vilgax Mas ele falou que ia voltar E pelo que eu tô vendo, galera O altar voltou, tá ali E a Garota Shacketrix Tá do mesmo jeito Então eu acho que as coisas Seguem tudo normal Na real Seguia tudo normal Até que isso aconteceu Poxi, rapaziada Eu perdi todos os meus itens Eu não tenho mais nada, cara Você perdeu seus itens também? Cara, eu perdi Eu não tenho mais nada Foi o Vilgax Olha ali o safado Mano, ah, velho Cara, ah, maldito Mano, eu perdi tudo Tudo Mas peraí, peraí Eu acho que a Garota Shacketrix Não perdeu Ah, a Garota Shacketrix Então quer dizer que você Perdeu seus itens Mas o seu Omnitrix Só voltou a um mais fraco Não tá com o Omnitrix mais forte É isso? É, pelo menos ela tem Omnitrix, né, Chris? Quase a gente tá tudo... Então, e eu acho que foi a primeira vez Que você ouviu a voz dela, né? É, é, é Ah, é bonita, né? Ô, para aí, mano Aê, valeu, Garota Shacketrix Amigos, eu acho que a gente vai precisar se preparar Porque o Vilgax tá doido Tá, 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 garota Shacketrix Eu prometo que se a gente acabar com todo esse mal Eu me caso com você Bom, eu acho que eu perdi os meus itens Mas eu não sei se eu perdi os meus Omnitrix, cara Eu acho que é bom eu conferir Será que você perdeu os seus Omnitrix? O quê? Cara, eu não sei Cadê? Vixe, Terazo É sério? Mano, então o Vilgax vai voltar Obrigado, Terazo Por quase acabar com a minha vida Sem nem precisar do Vilgax, cara Então quer dizer, Terazo Que eu perdi os meus Omnitrix É que você perdeu os seus também? Você tem algum lugar que você tinha seus Omnitrix? Então, Cris Eu tinha que te mostrar um negócio, cara Vem cá É, garotinha, vocês podem vir também Então, você viu que Quando a gente vai sacar do Zumboso Eu essa Pau no essa Cabida de Omnitrix Sim, ele que colocou Não que spawnou ele Ele fez, no caso Então, vem cá Mano Eu não sei como você nunca percebeu Ô, 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 ô Eu já tô com pouca vida Eu não tenho nem comida Mano Você tava usando a cabeça do Zumboso como base? É Peraí, cadê meus Omnitrix? É, Terazo Tinto me informar que você perdeu os seus também Bom, assim, Terazo O Vilgax vai voltar E todos nós precisamos ficar mais forte Então, eu acho que Eu vou fazer um Omnitrix poderoso o suficiente Pra estar enfrentando o Vilgax E que seja rápido de fazer Já que eu não tenho os meus itens Eu recomendo você fazer a mesma coisa, cara É, galera Tá cada vez ficando mais delicado Mas, bom Eu quero me casar Então, por isso que eu vou derrotar o Vilgax E pra derrotar o Vilgax Eu pensei em um Omnitrix perfeito Eu estou falando nada mais, nada menos Do Bio Omnitrix O Omnitrix do Ben 10.000 Cara, eu estou pensando em fazer esse relógio Justamente por conta de um anime em específico E eu acho que vocês sabem quem é Mas, pra fazer esse relógio, galera É uma tarefa muito difícil Porque precisa fazer dois Omnitrix definitivo E o Omnitrix definitivo Se faz com o Upgrade Core Com o núcleo do Omnitrix de Upgrade Ele não é difícil, mas também não é fácil Por quê? Porque eu preciso fazer dois Omnitrix recalibrado E pra fazer o Omnitrix recalibrado, galera Eu tenho que fazer o protótipo do Omnitrix Que, no caso, é esse daqui Eu acho que eu já consigo fazer ele Eu vou lá preparar tudo Pra fazer já dois, né Que, no caso, é o que eu preciso O problema é que eu não sei Se meus ferros vão ser o suficiente, galera Mas, beleza Eu tenho que fazer aqui essas Iron Plates Já vou preparar também E vou fazer duas tesouras que eu preciso Perfeito Vou vir aqui O Bio Galaxy foi meio burro, galera Porque ele poderia muito bem Ter simplesmente Ou eu tenho até comida, mano Mas ele poderia ter vindo aqui simplesmente E ter arrancado meus baús de mim, né Tipo, ele tirou meus Omnitrix Mas não tirou minha força Porque eu tenho muito baú forte Que eu farmei durante todo esse tempo de servidor Até porque faz três meses Que a gente joga nesse servidor Então, beleza, galera Já vamos preparar aqui Pra tá fazendo os Omnitrix E eu preciso pegar um pouco de areia No caso, eu preciso de apenas duas areias Perfeito Enquanto vai esquentando aqui, galera Eu preciso ver como se faz o Omnitrix Core Que, no caso, é o núcleo E o núcleo se faz com DNA Cristal Ferro E um vidro Pra fazer os DNA Cristal Eu preciso só de farinha de osso E farinha de osso, galera Eu consigo com isso daqui, ó Porque eu tenho muitos ossos aqui Então vamos fazer até aqui Bastante farinha de osso Vou fazer aqui o DNA Cristal E agora, pegando os vidros Eu vou fazer aqui Um núcleo de um Omnitrix Perfeito Eu preciso fazer Iron Plates Pra tá fazendo um Omniship Que falta algumas coisinhas Que, no caso, é essa linha Eu vou precisar de duas linhas E, meu Deus, galera Eu acho que meus ferros Vai dar literalmente exato Pra tá fazendo o que eu quero Na real, ainda vai faltar um pouquinho Mas, beleza Vamos fazer aqui mais Cristal Vou fazer um Omniship E se eu não me engano Desse jeito aqui Eu já consigo fazer o Omnitrix Prototipo Vamos ver Não, tá faltando mais um Iron Plate Galera, será que eu não tenho mais ferro? Nossa, eu não tenho mais ferro, cara Que azar Vou ter que conseguir ferro, velho Eu vou ver se alguma dessas casas aqui Do servidor tem ferro, galera Vamos ver se nessa casa aqui tem E tem 17 ferros Perfeito Tá, agora com esses ferros aqui, galera Eu preciso fazer mais dois Iron Plates Desse jeito aqui E agora eu vou até utilizar aqui Pra fazer o Omnitrix Prototipo Bom, se eu não me engano Eu tenho 100% desse Omnitrix Então, vamos tentar se transformar Em qualquer Alien Oxi Por que não tá indo? E ele tá vermelho também, cara Que estranho Ah, galera Além de eu ter perdido meus Omnitrix Foi resetado Eu não tenho nenhum Alien E no nosso servidor Cada XP é um Alien do Omnitrix Então, eu preciso ganhar o meu primeiro de XP Pra tá liberando os meus Aliens Cara, eu vou aproveitar aqui E pior que eu não tenho praticamente nada Porque senão eu ia fazer uma espada Mas nem espada eu tenho pra conseguir derrotar algum monstro Porque eu já acho que eu já vou derrotar esses Esse Zombie Pigmen aqui, galera Porque, bom Nem era pra eles estar aqui Então, eu acho que derrotar eles são justos Tá, eu vou aproveitar aqui, galera Eu vou fazer uma espada de ferro E também eu vou fazer um peitoral Eu sei que meu ferro tá em falta Mas eu sei uma forma de eu conseguir mais ferros Mas eu preciso ganhar o meu primeiro XP E eu tenho certeza que esse Zombie Pigmen aqui Vai ser crucial pra eu ganhar meu primeiro XP, galera Vamos lá E quase, mano Ele não deu um XP, cara Que azar Será que eu encontro mais um mob por aqui Que dê XP, galera? Ah, mano Eu acho que infelizmente Eu vou vir aqui na minha fazendinha, né? Até porque o rebanho já tá cheio Nem sei se o nome disso é rebanho Mas eu vou conseguir meu primeiro XP aqui Perfeito Um de XP E com esse um de XP Eu consigo me transformar no chama, galera Que é o primeiro Alien do Omnitrix Tá, agora que eu tenho aqui o chama Eu vou atrás de algum robô gigante Pra tá conseguindo pegar mais ferro, galera Porque eu preciso tá fazendo dois Omnitrix protótipos Porque vocês vão entender O que que eu tô tentando fazer? Eu não sei se eu tô confuso Mas eu quero explicar de uma forma melhor Mas pra isso eu tenho que derrotar um robô Esse robô aqui, galera É esse robô que eu preciso derrotar Espero que o chama Derrote ele facinho Já tô até jogando aqui uns poderes de fogo Pra quando eu chegar lá Ele já tá com pouca vida, galera Porque esses robôs aqui São bem fortes E bem resistentes Olha, ele já tá vindo pra cima de mim Toma Vamos lá Tentar derrotar ele Até agora ele não me acertou nenhum hit, galera Então tá tranquilo Até agora Estamos tranquilos Tá, o Jason vai vir aqui pra atrapalhar, né, galera? Ô, Jason Sai fora, Jason Tá, eu quero só derrotar esse robô aqui, Jason Mas foi o que eu falei, galera O robô, ele é muito resistente, cara Ih, derrotei o robô E ele dropou aqui um bloco de ferro Isso daqui já vai ajudar muito a minha vida Acho que é mais do que eu... Nossa, não, ele dropou muito mais, galera Tô com 45 aqui Arras de ferro Então ele não dropou só um bloco, não Ele dropou bastante coisa E como eu já tinha todos os itens comigo Eu fiz outro Omnitrix protótipo Até porque eu precisava de dois Pra tá fazendo o Biominitrix Perfeito, galera Tenho dois Omnitrix Agora que eu tenho dois Omnitrix Eu preciso pegar o núcleo avançado deles E pra eu conseguir pegar o núcleo avançado do Omnitrix Eu tenho que evoluir esse Omnitrix pro recalibrado Mas pro meu Omnitrix inicial virar o recalibrado Eu tenho que chegar no 40 de XP Sim, galera Isso daqui vai dar um baita trabalho Mas eu tenho uma farm de XP E essa farm de XP, rapaziada Oxi, o que a garota acha que... Ah, ela já... Você já recalibrou seu Omnitrix? Que isso? Oh! Eu já tô quase evoluindo o meu também Eu vou agora na farm de XP pra evoluir ele Toma cuidado aí, garota acha que Tricks Pelo que eu tô vendo, você tá mais forte que eu já É, galera Meus amigos já tão começando a ficar forte Eu não posso ficar pra trás Porque eu vi o Gakus vai chegar Bom, então já que eu não posso perder tempo, rapaziada Vou me transformar aqui no chama E vou vir aqui nessa fábrica de robôs Porque nessa fábrica de robôs, galera Nascem os robôs muito Mas muito forte E que dá muito XP, cara É um dos melhores lugares de todos pra farmar É só esperar aqui um tempinho que eles já nascem Acabou de nascer um, galera Eles são até que fortes Vai demorar um pouco pra eu derrotar com chama Mas vocês vão ver o tanto de XP que eu vou ganhar Derrotando apenas um, galera Se liga Olha aí, eles são fortes Quebrou a minha espada Mas vamos lá que dá pra derrotar, galera Dá pra derrotar O chama derrota Derrotei E com um eu já ganhei 10 de XP, galera Apenas um me deu 10 de XP E com 10 de XP eu já liberei toda essa página aqui Porém, eu vou tá usando o diamante pra farmar, galera Ele é o melhor alien pra tá farmando aqui dentro E agora que eu tenho o diamante Minha missão ficou muito mais fácil Porque ele é um dos aliens mais resistentes de todo o Omnitrix E muito poderoso Então me ajudou muito nesse momento de farmar XP Rapaziada, eu consegui aqui 46 de XP Então tirando aqui o meu Omnitrix Eu venho aqui na configuração E eu tenho a opção de recalibrar ele E eu perdi quase todo o meu XP Porém, eu fiquei com 6 de XP E ainda tenho alguns aliens Sendo o fogo fato O hernomossauro O friagem O eco-eco O diamante Que é mais forte do que o outro E por último, o macaco-aranha Mas bom, galera Eu vou usar aqui o diamante Pra chegar mais uma vez no 40 de XP Porque eu preciso Tá recalibrando dois Omnitrix Não apenas um Então é só eu voltar lá pra farm de XP E repetir o processo Bom, rapaziada Estou aqui com 49 de XP Então eu vou pegar aqui Meu outro Omnitrix Protótipo O prototipo E vamos recalibrar mais um Perfeito E agora eu tenho dois Omnitrix recalibrados Bom, eu não sei que com esse XP aqui Que eu tenho Eu consigo destruir ele É, eu não consigo destruir Eu preciso chegar mais uma vez No 40 de XP, galera Porque pra eu pegar o núcleo Do Omnitrix Avançado Eu tenho que destruir O meu Omnitrix Então eu vou ter que destruir dois Omnitrix E pra fazer isso, galera Eu vou precisar pegar mais uma vez 40 de XP E meu Deus Tem um monstro aqui muito cabuloso, mano Ah, ele não fez isso Ah, ele não Meu Ah, ele não fez isso, mano Ele não fez Cara, é sério que você conseguiu estragar Nossa única fonte de farms? É, então Eu ia falar nesse vídeo agora Mano Eu não entendi nada que você falou, tá ligado? Mas beleza Eu vou ter razão Beleza Eu vou ter que descobrir outro lugar pra farmar Muito obrigado Não, não Não precisa não, cara Depois de você ter Não, eu vou embora, mano Eu vou embora Sai, sai de perto Por que você tá me atacando, cara? Eu vou embora Eu vou embora, cara Você estraga Eu tô triste, mano Você estragou o único lugar de farmar, velho Cara, eu não sei se isso daí é aliado ou inimigo, galera Mas eu vou ter que procurar outra torre de robô Porque eu preciso pegar mais 80 levels de XP Eu tenho pouco tempo E o cara conseguiu estragar a nossa única fonte de farms de XP fácil, velho Eu me pergunto como uma pessoa consegue ser assim Eu não sei como, mas o Terazo é assim Mas beleza, galera Já que eu tô aqui com a Raya Jato Que é o alien mais rápido do Omnitrix Eu vou procurar outro daquelas torres, né? Porque pode ser que eu consiga encontrar outra farm de XP rápido Seja derrotando alguns Minotauros Ou seja encontrando outros daqueles robôs Não sei Mas eu preciso estar encontrando alguma coisa que me dá muito XP, galera Galera, eu não achei o lugar de robôs Mas eu achei essa estrutura aqui Que nasce muitos Minotauros E esses Minotauros Eles são mais fracos do que o... Opa, calma aí Meu Deus do céu, o que é isso? Eles são mais fracos do que aqueles robôs Mas eles nascem em mais quantidade E olha aí, ó Com dois tapas eu derroto um E ele me dropa um de XP, galera Mais ou menos cada um dá um XP Então derrotando uns 40 desse Minotauro Tem spawn tanto em cima quanto embaixo Então é bem mais rápido pra eu farmar, ó Eles nascem de monte E cada um dando um XP Eu tenho que derrotar mais ou menos uns 40 Minotauros Mas como eu sou o bem 10, né? Pô, tem um Omnitrix aqui O universo no meu pulso É que não vai ser uma tarefa difícil não, galera Olha aí, ó É muito fácil derrotar esses bichos, tadinhos Rapaziadinha, tá demorando um pouquinho mais Pra eu conseguir esses 40 de XP, né? Até porque eles não dropam a mesma quantidade Do que aqueles robôs Porém eles nascem em maior número, né? Então acabou dando uma igualada Olha o tanto que nasce, galera Tipo, eles nascem bastante mesmo Então acabou sendo tranquilo pra mim farmar, né? Falta só um de XP Aí, eu acho que eu vou conseguir Perfeito, 40 de XP Agora eu preciso encontrar uma água Talvez essa água aqui, galera Tá ótimo, né? Vamos ver se vai dar certo Tá vindo uns Minotauros pra cá Mas eu acho que vai dar certo, ó Configuração Modo autodestruição Peguei o núcleo Ufa! Tô com 40 de XP ainda Perfeito Aê! Perfeito, rapaziada Consegui voltar aqui pra vila dos Youtubers Vou vir aqui no mar E vamos explodir mais um Omnitrix Agora que eu tenho dois Omnitrix Core recalibrado, galera Eu tenho que tá fazendo o upgrade Que falta diamante Por favor, que eu tenha... Eu não tenho diamante Ai, será que eu não tenho diamante? Pô, desculpa aí, meu mano vendedor Mas o mundo está em perigo, cara E eu não vou pagar pelos diamantes Porque eu vou salvar o universo Então eu só vou pegar esses diamantes aqui mesmo, cara Vou pegar os dois que eu preciso E é isso, mano Já pensou, galera? Eu tenho que pagar pra salvar o universo? Pô, não dá, né? Não dá Mas beleza Desse jeito eu consigo aqui fazer dois upgrades Os núcleos de upgrade E com esses núcleos de upgrade, galera Eu posso tá fazendo aqui o Omnitrix definitivo Só falta o Omnichip E esses DNA ao cristal Tá vendo? Eu evoluindo, né, Garota Shaker Tricks? Tô ficando forte O quê? Meu Deus Garota Shaker Tricks Calma aí que eu não tenho Omnitrix ainda Tá Se esconde aí, se esconde aí Eu vou ter que fazer aqui blocos Beleza, fiz quatro blocos Preciso fazer mais blocos aqui Beleza, fiz oito blocos Vou pegar as esmeraldas E eu não sei se eu tenho ferro suficiente, Garota Shaker Tricks Eu não sei se eu tenho ferro suficiente pra fazer isso Tá, mas se eu fazer só um Omnitrix já é o suficiente, pelo menos Só um Omnitrix é o que eu preciso Mas eu acho que não vai dar Hum, Garota Shaker Tricks Eu vou ter que me arriscar E lá pra fora tem que ter Omnitrix mesmo Pera aí Tá, espero que algum dos meus amigos tenha ferro Beleza, vamos subir aqui de novo nessa casa Aqui não tem ferro Mas aqui no lugar de cima tem vários e vários baús Ih, vamos ver Calma, calma, calma Cadê, cadê, cadê Aí aqui tem Nossa, já tem Omnichip, véi Aqui já tem Omnichip, cara Beleza, eu consigo fazer aqui um Omnitrix definitivo Só que aquela, galera Colocando ele Eu já tô zerado de XP Ou seja Ah, ele tá vindo ali pra cima de mim Eu não posso usar alien Então eu vou tentar derrotar Cara, eu não tenho mais nem ferro, cara Eu gastei todos os meus ferros Calma aí, eu vou subir e vou pegar mais Que aqui Nossa, tem muito Tem muito Ô, o que foi? Ah, obrigado, obrigado Pô, obrigado, obrigado Isso aí é muito gentil, Garota Shaker Tricks Valeu Tá, vou fazer aqui uma espadinha E é isso, galera Posso pressentir o perigo e o caos Vou tentar derrotar esses robôs Sem ter alien, mano Sem ter alien Só que o único problema é que eles voam bastante Se eles ficassem no chão, eu ia conseguir derrotar Eu vou atrás de XP da maneira que eu sempre fiz, cara Pulando no mar Porque os peixes dão muito, muito XP no Minecraft O problema é que, galera Hoje o mar não tá pra peixe não, mano Caraca, cadê os peixes daqui, véi? Tem robô, mas não tem Ah, mas tem um Drawned Ah, derrotando apenas um Drawned Talvez eu consiga esse 1 de XP, galera Vamos lá Derrotei o Drawned Cadê o XP? Ai, não deu 1 de XP Mas tem uns pedacinhos de XP pelo mar Talvez eles me deem 1 de XP, galera Não deu também E olha isso, até agora não nasceu nenhum peixe, rapaziada Nasceu só porque eu falei, boa Vou derrotar esses dois peixes E já vou pegar aqui o meu 1 de XP Perfeito, eu tenho 1 de XP E com esse 1 de XP, galera Meu primeiro alien é o Shaman Ah, eu tenho que sair aqui da água, né? Porque senão o Chama fica com fraqueza Aê, boa Saí da água Beleza Agora eu posso tá derrotando esses robôs aqui do Vilgax Só usando o poderzinho do Chama Caraca, mano Por que o Vilgax será que tá colocando esses bichos aqui? Não, porque eu sei, né? Aí, derrotei 1 Vou pegar o XP Olha isso, você chamou a Ernomossauro Cara, a Ernomossauro é muito bonita, véi Mas vamos lá Tentar derrotar ali Aquele lá, ele tá muito longe Não, será que eu consigo acertar ele? Tô conseguindo acertar Mas ele tá muito longe Nossa, mas a minha mira aqui, galera Tá em dia, hein? Tô acertando várias Perfeito, derrotei mais um Não, não bate em mim, não Agora ela vai me bater Calma aí, calma aí, calma aí Vamos lá 2 de XP 2 de XP, garota Shacketrix Liberei também o Quatro Braços O que foi? O que você quer mostrar? Tá, eu não tô te entendendo Calma aí que eu não consigo Eu não consigo passar Eita preula Tá, galera Quiz daqui eu não contava Eu vou tentar explodir todos esses daqui Com a palma do Quatro Braços Caraca, mano O Vilgax colocou até na minha casa, velho Que miserável O bom é que eu tô ganhando muito XP com isso, rapaziada Já tem aqui 3 de XP Falta só mais um aqui pra derrotar E derrotei todos Perfeito Tô com 3 de XP E agora eu liberei Ah, mano Mais um vilão Tá, eu vou lutar com os danos diamantes Toma Oi Vamos, vamos, Hermosauro Me ajude Cuidado aí, garota Shacketrix Cuidado aí Beleza Vamos derrotar o 7-7 Caraca Para de mirar na garota Shacketrix, maluco Toma O bom que ele tá mirando na garota Shacketrix, galera Então eu tô conseguindo acertar ele Perfeito Derrotei Ufa Acho que acabou, né? Será que eu consigo fazer meu outro Manitrix? Ah, eu acho que sim Acho que sim Hermosauro também tá aí Ela é muito forte Beleza, rapaziada Que caos, mano Que caos O mundo tá na loucura Tá, eu preciso fazer outro Omni-Trix, galera E pra isso eu já tenho tudo Eu acho, não Falta só dois Omni-Chip E pra fazer os Omni-Chip Eu vou precisar disso daqui E tá faltando só os cristais Tá, vamos fazer aqui os cristais Ah, e tá faltando também mais algumas coisinhas, galera Agora é certeza que não vai faltar, rapaziada Agora é certeza que não vai faltar Porque eu fiz aqui uma linha Com essa linha eu fiz os Iron Plates Fiz mais Omni-Chip E desse jeito aqui eu faço mais um Omni-Trix definitivo E agora eu preciso fazer quatro desse E junto E tá faltando o quê? Nossa, tá faltando só mais dois, cara Tá, tá faltando só Ah, só pode mil, galera Pô, aqui é feijão com arroz Olha isso daqui, ó Já era, rapaziada Já era, rapaziada Viu, Omni-Trix está feito, moleque Agora eu finalmente tenho o relógio do Ben 10.000 Porém eu tenho o mesmo problema de conseguir level, né, galera Isso que é o complicado, cara Conseguir cada vez mais levels Bom, pra estar mostrando a força desse Omni-Trix aqui Eu já vou pegar meu primeiro XP Meu Deus, olha a garota Checktrix aqui Que loucura Tá, eu vou pegar meu primeiro XP Derrotando algumas ovelhas mesmo Essas ovelhazinhas aqui do meu rebanho Tá, será que eu consegui um XP? Ainda não E beleza Agora eu consegui um de XP, galera Ô, para de me bater E agora que eu tenho um de XP Eu liberei um alien normal Que o primeiro é o chama E também liberei uma fusão E a primeira fusão, galera Já é o que eu queria O Atômico X Mano, vocês vão ver o absurdo de nível de força, galera Vocês vão ver o absurdo Eu vou até ali no templo de mutantes Para vocês verem o nível de força do Atômico X, mano Ele é bizarro Ele é bizarro Aqui, rapaziada Era um templo de mutantes Normalmente sempre nascia mutantes Tá nascendo ainda Pô, sem querer eu tinha destruído esse templo E ele continua nascendo mutantes Mas se liga, mano Tô aqui com a minha espadinha Ele vai tomar um sal, né? Tomou Apenas um tapa Eu derroto o mutante É que ele tem três vidas, galera Olha lá Aí quando ele fica piscando assim Ele tá com a vida infinita Na real com a resistência infinita Mas, ó Parou de piscar Vai tomar um também Ele vai levantar e vai tomar um Galera O Atômico X tem regeneração também Porque eu tô Eu não comi Mas se você comer Você vai regenerar toda a vida Olha lá Já era, galera Derrotado, mano Derrotado E além dele ser derrotado Ele me dropou muito XP E com esse XP aqui Eu liberei diversas fusões E talvez eu nem utilize O Atômico X, galera Porque esse Omnitrix É muito absurdo Eu posso estar utilizando aqui O Glutãozão Que não é tão bom Mas, beleza Cancela ele Eu posso estar utilizando aqui Esse que eu queria ver, ó Tem o Crash Shocker Mas ele, pô Não é tão bom Mas o que eu queria estar vendo É esse aqui, ó, galera Quatro Ernomossauro Que é bizarro de forte E tenho também aqui O outro Alien Que talvez é ele que eu vou usar O Gosmosauro Por que o Gosmosauro? Ele tem simplesmente Regeneração 6 Então, galera Independente do tapa que eu tome Ele vai regenerar Porque o Gosma Ele é o Alien do Ben 10 Que tem a maior regeneração E olha isso daqui Tá ligado? Tipo, pô Não tem como, galera É a força do Ernomossauro Com a regeneração do Gosma Esse é o nível de força Do Omnitrix do Ben 10.000 Isso é surreal Isso é absurdo É, galera Tava tudo indo normal Mas ele voltou Amigos Ele voltou Vocês estão prontos? Cara, eu tô completamente pronto Cara, pra acabar com esse cara Chegou a hora, Crazy Essa é a batalha final Então demorou, amigos Chegou o momento Bom, eu já vou ir De Gosmosauro Cadê vocês? Cadê vocês? Ô Crazy, eu vou começar Suave com ele, tá? Demorou Ô, ele é forte, mano Ô, ele é forte Tá, ele é forte Ele é forte Beleza, o bom que eu regenero O bom que eu regenero Cara Beleza, cuidado Vai, vai, garota Chegatrix Solta Solta o Ernomossauro aí Beleza Calma Toma 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 Terazo Cadê, cadê, cadê Ernomossauro Eita, garota Chegatrix logo chamou a Gosma Beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá Também chamou eco eco Toma cuidado aí, mano Cara, eu acho que a gente Não vai conseguir derrotar ele Com esse nível de força Não, Terazo O que? Demorou Eu vou segurando ele Eu vou segurando ele Pode crer Vamos, garota Chegatrix Dá pra gente dar uma segurada nele Eu só acho que o Gosma Sauron não tem força suficiente Pra tá derrotando o Vilgax Não, mano Ele é muito forte, cara E eu já tô começando A ficar com fome Tá, eu acho que eu vou ter Que dar um upgrade de poder Garota Chegatrix Eu acho que eu vou ter Que dar um upgrade de poder Calma Ai Eu vou esperar o Terazo voltar Vamos, Ernomossauro Salva nós Aqui, Nomossauro Por que você não tá vindo? Crazy Cadê você, Terazo Uh, perfeito Vou fazer a mesma coisa Caraca, eu tava com a mesma ideia Beleza, Terazo Agora eu tô de atômico X Nossa, agora Eu só tenho Eu tô lentidão Calma aí, calma aí Que já você fica rápido A garota Chegatrix Chamou também uma Len-X Vamos Agora acabou Agora é 3 Len-X, mano Agora é 3 Len-X aí Não tem como É 3 Len-X, meu Gax Nossa Você vai se arrepender De ter vindo na nossa vila Nossa Mas ele é muito forte ainda, velho Muito, muito forte Caraca, mano Ele não vai De base 10 Beleza O garota Chegatrix O seu Len-X não tá Querendo te seguir, não Crazy A gente não tem o Creative Trix Não, demorou Mas dá pra derrotar Dá pra derrotar Calma Calma Toma Vamos, vamos Beleza, rapaziada Acho que dá pra derrotar Se o Len-X da... Acho que dá Eita Conseguimos, cara Ele é muito forte Mas deu certo Não aguentava mais, velho Não Finalmente acabou, né Tá, 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 tá Eu não esqueci Eu não esqueci Eu não esqueci da minha promessa Garota Chegatrix Vamos lá, vai Que promessa, Crazy Que promessa Cara, só me segue Só me segue O que foi? O que foi? Tá, um monte de seta aqui Eu, você, dois, cinza e um cachorro Beleza Beleza, garota Chegatrix É vermelho e azul Eles tão me batendo Garota Chegatrix Eles tão me batendo Realmente, Crazy Achei que você iria fugir Ah, promessa é dívida, né Garota Chegatrix Você aceita Crazy 1007 O maluco Como seu legítimo esposo Eu aceito Então, Crazy Você aceita Garota Chegatrix É, famosinha Como sua legítima esposa Eu aceito Então, pode ir se beijar